Bom, nós vamos agora para o nosso segundo debate, que é a mesa 2, o impacto dos tratados econômicos de nova geração impulsionados pelos Estados Unidos, acordo de associação transpacífico, acordo de parceria transatlântica de comércio e investimento. O objetivo é discutir o conteúdo e as consequências desses tratados, considerando que, se pouco acrescento do ponto de vista da liberalização comercial, colocam ênfase nos instrumentos de disputa dos investidores com os Estados. Proteção dos investimentos, a propriedade intelectual e acesso a compras governamentais, ambos coordenados pelos Estados Unidos. Então, nós temos aqui os nossos convidados, nosso companheiro Gonzalo Mantner, economista, diretor do Programa de Economia da Fundação Chile 21 e professor da Universidade de Santiago. A companheira Celeste Drake, especialista em Política Comercial da FLCIO. Então, não sei se começamos, quem começa, pode ser pela ordem. Então, vamos seguir a ordem aqui. Primeiro, o companheiro Gonzalo, nós vamos marcar mais ou menos 30 minutos para cada um. Muito obrigada, Fundação Perseú, Abramo, APT, ACOTE, pelo convite para discutir esses temas tão importantes. Como vocês percebem, eu não falo português, então vou falar, vou fazer a minha exposição em espanhol, sem problema, não é? Como dizia Álvaro Padrón, hoje de manhã, eu gostaria de comentar que hoje pela manhã eu li esse texto que foi distribuído há 10 anos. Eu dei uma olhada rápida a texto de Celso Amorim que encerra esse volume. Eu gostaria de contar o tipo de reação que isso me provocou. Diz Celso Amorim que no Brasil é uma ofensiva dos diretores de uma integração independente do Brasil à economia internacional. Para quem provém de um país como o Chile, 0,2% da população mundial, 0,4% da economia mundial, que isso significa que 99,8% da população diferente dos chilenos, A ideia, então, de pensar em uma integração não dependente da economia mundial não corresponde à história do meu país. E nem às tentativas trágicas de busca de independência econômica, sobretudo durante os governos dos presidentes Frey e Allende. Eu acho interessante que a partir do Brasil é possível pensar em uma integração não dependente da economia mundial. Mas a partir do meu país é muito mais difícil pensar nisso. Exceto se pensarmos em esquemas de autarquias. Bem, por que não? Mas é uma discussão totalmente diferente da que se faria no Brasil. Talvez fosse uma discussão possível na Argentina, no México, mas certamente não em países menores como os nossos. A pergunta, portanto, é a seguinte. Para nós, como conseguir a menor dependência possível da nossa integração na economia mundial? Que, na verdade, nós podemos ter se nós não estamos em condições de poder orientar a tendência das coisas? Em 1990, no trânsito à democracia no Chile, ocorreu uma discussão sobre a Constituição do Mercosul. A ditadura chilena foi uma ditadura, como vocês sabem, da ditadura chilena, foi muito liberal, que abriu de forma unilateral e uniforme a economia. Passou-se de 110% de tarifas em 1974. Nessa época, para cerca de 14%, depois disso foi sendo reduzido. E também houve uma total abertura na parte comercial e de investimento. Na época do Mercosul, ocorreu uma estratégia de formação de uma união alfandegária. como foi a origem da Prato União Europeia. Isso significava ter uma tarifa externa comum. Isso significava que o Chile teria de aumentar de forma imediata, de forma significativa, as tarifas médias que estavam sendo praticadas no momento. Tomamos, então, a decisão de não nos integrarmos ao Mercosul. E, na verdade, o Chile decidiu mudar sua estratégia de abertura unilateral pela busca de tratados bilaterais ou multilaterais parciais para buscar esse acesso no mundo. Celso Amorim disse também que essa ofensiva incluía três elementos, ou seja, abandonar sua preferência pelo sistema multilateral. As exposições feitas pela manhã, é bom, eu não preciso comentar. Foi apresentada uma... A Sânia apresentou uma brilhante exposição sobre a posição dos países desenvolvidos. Que todos se regem pelo que a OMC determina. Em um país pequeno como o meu, se esperarmos que a OMC tenha a capacidade de superar o veto dos países desenvolvidos, vão passar muitas gerações sem fazer nada. Somos, portanto, obrigados a agir de outra forma. É uma tentativa de fazer um contrato entre... Um contraste entre a realidade do Brasil e a nossa. Celso Amorim disse que o segundo pilar dessa ideia contra as políticas seguidas pelo Brasil é que o Brasil se torne membro pleno da OCDE. Quando fui subsecretário da presidência do presidente Ricardo Lagos, eu expus essa posição. Um grupo de 24 países não vinculantes, que no caso do Chile, constitui uma coisa muito importante. E essa coisa porque permitiu unificar nossos sistemas de estatística. e a comparação chilena com relação à produção de estatísticas em relação aos indicadores sociais produzidos por esse país, o Chile ficou inserido numa discussão sobre o estado de bem-estar europeu e nos grandes países industrializados. Isso coloca todos os indicadores chilenos como um bem-sucedido no contexto latino-americano, os transforma em totalmente deficitários no tocante à relação à construção de um estado de bem-estar. Nós, então, achamos que isso foi muito útil. E depois vou ver a questão da Alca e depois vou falar sobre o TPP, sobre o Tratado Transatlântico, do qual eu sei muito pouco, conheço muito pouco. Eu gostaria de dizer o seguinte agora. O PBI do Chile era de 5.800 dólares por habitante. O do Mercosul, de 6.200, em média. E o do Brasil, de 4.800. Desculpe dizer, de 6.800. Isso significa que nos anos 90, quando foram tomadas essas decisões da construção do Mercosul, eu não vou falar da hegemonia brasileira, mas sobre a condução do Brasil pelo seu tamanho, claro, pelo tamanho da economia brasileira. Em 2014, 24 anos mais tarde, portanto, o Chile tem um PBI por habitante de 2.900 dólares. Mercosul de 8.900 e o Brasil de 16.000 dólares por habitante. E eu não quero afirmar com isso que o indicador possível de bem-estar dos povos é o PBI, mas de camas que parece haver alguma coisa, pelo menos nas condições materiais básicas, parece ser que a opção que nós tomamos em 90 foi uma opção que teve resultados que significaram estar muito abaixo da média do Mercosul. Estar em uma situação de PIB inferior ao Brasil e do Mercosul em seu conjunto também. Falar dessas questões, não vamos falar apenas dos indicadores insuficientes, mas eu gostaria de provocar uma discussão, que as esquerdas não podem se limitar apenas a dizer que o livre comércio e esses tratados que ampliam investimentos, a propriedade intelectual, etc., são apenas danosos para os países e devem ser rejeitados. A pergunta deveria ser, então, qual é a alternativa? Eu fiquei surpreendido que 25 anos mais tarde o Mercosul não tenha um tratamento comum da indústria automotiva, que é a prolongação daquilo que vincula Brasil e Argentina nesse âmbito. Qual é a perspectiva que o Mercosul pode sugerir a um país pequeno como o nosso para obter dinâmicas econômicas que permitam discutir de forma autônoma políticas industriais para potencializar seu desenvolvimento? Essa é uma pergunta sobre a alternativa. Como disse Álvaro Padrão, o Lula foi para o Uruguai dizer que o Mercosul era neoliberal. Eu fui presidente do Partido Socialista Chileno. Se eu digo aos meus compatriotas e companheiros que a grande opção do Chile é integrar o Mercosul, eles vão me dizer, mas por que você vai fazer o que você está propondo isso? Quando aparentemente a trajetória dos últimos 25 anos permitiu uma maior prosperidade. Eu tenho quatro pontos de reflexão sobre essa questão. Hoje em dia vivemos em um mundo globalizado, mas com duas ou três características principais. Há uma combinação de avanços do mercantilismo chinês, entendendo por mercantilismo a noção prévia de Smith, Ricardo, na qual, basicamente, os especialistas aconselhavam aos príncipes a acumulação de divisas. Esse mercantilismo chinês ganhou do liberalismo norte-americano. Desculpa, o microfone está com problema. Por que podemos falar de um mercantilismo chinês? Porque os chineses têm crenças de 20 mil dólares por cidadão norte-americano. O mercantilismo consistia na acumulação do poder financeiro estatal que permitia submeter a outros estados a diversas situações econômicas e políticas. Gostaria de frisar que, atualmente, a China é um poder mercantil de muito significado, mas é um poder financeiro não político. Como dizem alguns autores, que era a situação dos Estados Unidos entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, sem capacidade de ordenar o processo internacional. Portanto, hoje em dia temos uma enorme fonte de instabilidade. E quando observamos as discussões sobre as eleições dos Estados Unidos, é muito impressionante. Donald Trump é um novo mercantilismo norte-americano. Eu vou fechar as fronteiras com o México e os chineses vão ver o que é bom. Isso é uma expressão de poder mercantilista. Claro que Sanders tem uma postura diferente, em quase todos os aspectos. Ele diz que a classe trabalhadora norte-americana tem que se defender do resto do mundo e tem que rejeitar as regras comerciais como existem atualmente. Essa situação global é extremamente instável, perigosa, em muitos aspectos. Todos sabemos o que poderia significar. Esperamos que isso não aconteça. Mas se Donald Trump ganhar a presidência nos Estados Unidos, eu acho que essa discussão sobre o comércio vai mudar de natureza no mundo. A questão, então, do livre comércio, do liberalismo, que está presente nas ideias de Smith e Ricardo, primeiro na Grã-Bretanha e, muito mais tarde, o liberalismo comercial americano do século XX, século XIX, é um século protecionista nos Estados Unidos. Esse livro, Livre Comércio, atualmente, é o domínio da expansão do capital. Tem o capitalismo em ação. É a geração de um conjunto de dinâmicas que permite a livre circulação no mundo do capital e também, como já foi dito, também dos humanos. A ideia é que o capital pode expor dos lugares onde estão os recursos, onde a mão de obra é mais barata e onde haja a maior quantidade de paraísos fiscais e onde se pule o capital financeiro. Isso promove o livre gambismo como uma ideia geral. Uma pequena diferença, porque fomos convidados pelo PT e eu pertenço ao Partido Socialista. Vamos lembrar um senhor chamado Karl Marx, no famoso discurso sobre o livre comércio em 1948, disse que o sistema protecionista é conservador. E, por fim, disse, voto a favor do livre comércio. Ele não era um defensor do livre comércio, mas no sentido de dizer que o livre comércio é a expansão do capitalismo. E, quando se expandiu o capital, era possível que houvesse uma revolução social. Mas, em Marx, há uma coisa que não tenta defender o protecionista. Por quê? Essa é uma tese de Liszt da Alemanha da época, mas, em 1948, Marx tinha 30 anos. E, nesse livro, que agora passou a se ler mais, durante muito tempo não se leu, no capítulo 23, na Idade Madura do Marx, onde esse senhor de barba diz o seguinte, o sistema protecionista foi o meio artificial de fabricar fabricantes, de expropriar os trabalhadores independentes e transformar em capital os instrumentos e as condições gerais do trabalho, de abreviar a força, a transição do modo tradicional de produção para o mundo moderno. Se alguém me diz que ser de esquerda é ser protecionista, eu permito citar, porque sempre fica bem citar Marx dentro da ortodoxia de esquerda. A questão do livro Comércio e do Protecionismo na esquerda estão em outro plano, em outro terreno. E não, de que modo as classes sociais participam ou não dos processos onde se define o econômico e as discussões sobre as condições de trabalho e proteção da natureza. Essas são as questões, os temas da esquerda, não a defesa do protecionismo, claro. As questões da esquerda, os temas da esquerda são outros. Um autor, como Paul Krugman, autor de alguns dos principais manuais de comércio internacional, destaca qual é a discussão. Nas questões comerciais, há ganhadores, vencedores e perdedores. Essa é uma discussão sobre quem ganha e quem perde. Essa discussão, acho que é a que nós devemos fazer. Minha conclusão é que o livre comércio, francamente, não é um problema. O problema é o capitalismo mundial. Um processo de segmentação de cadeias globais que impede lógica de economia nacional, paraíso fiscal, esse é o problema no sistema de livre comércio. Qual deve ser a nossa abordagem, então? O que devemos falar hoje em dia, exceto da mera defesa do livre comércio, ou seja, estabelecer condições para a expansão do capitalismo? Eu acho que é preciso discutir regras internacionais, principalmente benéficas, isso para dizer de forma elegante, de ver... Desculpe, o microfone está com problema. Onde os pequenos possam se inserir... Para que coisa? Para buscar a maximização de ganadores periféricos, porque também não se trata de dizer países ricos e pobres. Nos países ricos, alguns que ganham muito com o comércio e outros perdem muito. Vejam os Estados Unidos, recentemente, e nos países periféricos, alguns ganham muito com o esquema de livre comércio e outros perdem muito. É preciso, então, avançar para um esquema que permita favorecer, proteger as maiorias trabalhadoras dos nossos países e também construir uma certa lógica de cidadania mundial, de protogoverno, para gerar a capacidade de arbitrar situações que envolvem necessariamente as transações econômicas modernas à margem da mera lógica mercantilista. O mercantilismo é o poder do mais forte, que se expressa no poder financeiro do mais forte. Isso é o que existe hoje em dia. Tudo isso para dizer que, em alguns países, como no meu, algumas pessoas que, a partir da lógica da esquerda, defendemos a busca de negociações específicas, bilaterais, para além do que acontecem. Vocês compreendem que o Brasil tem muito a dizer sobre isso, mas o que tem a dizer o Chile? Para falar do meu país ou do país do Álvaro, Uruguai, vem, rodado Uruguai, por exemplo, mas além dessa denominação, o que temos a dizer? Temos que esperar que essas instituições evoluam ou temos que procurar condições diferentes das que existem atualmente? O tratado, que envolve 11 nações, que vai entrar numa fase de ratificação pelos congressos, isso foi muito discutido no meu país. 11 países vão apresentar isso ao seu congresso. Um país não vai fazer isso, vai levar isso ao Comitê Central. Imaginem qual é esse país, o Vietnã. Isso aparece como se fosse a apresentação do entreguismo ao imperialismo. Mas será que os vietnamistas enlouqueceram, lutaram uma guerra feroz e agora vão entrar nesse TPP? E agora isso tem que ser aprovado pelo Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã. Vocês devem pensar que os vietnamistas são pessoas muito sérias, para não se submeter apenas ao imperialismo americano. Mas para eles isso é muito importante, entre outras coisas, para se defender do mercantilismo chinês que está na sua fronteira. Essas são as realidades que os países têm de enfrentar. Eu não quero entrar em detalhes sobre essa questão, porque é muito extensa. Mas eu quero tomar dois ou três casos, nos quais o debate permite certos avanços, que não são exatamente como parecem. A questão do tabaco, por exemplo, foi mencionado hoje de manhã. Assinar-se o tratado, é preciso distinguir, há muitos tipos de tratado. Por que se passam de tratados de livre comércio a tratados que incluem investimentos? Por uma razão muito simples. Porque os bilaterais perguntam para os equatorianos o drama que eles têm com a Chevron, por uma assinatura de um tratado bilateral com os Estados Unidos. E esses sim são tratados desiguais. Então é melhor assinar tratados que tratem de investimentos. Nós não assinamos tratados bilaterais de proteção de investimento, porque nós somos pequenos. E há países que têm problemas tremendos pelos tratados que assinaram. Agora, como nós vamos passar de tratados de livre comércio para tratados de proteção de investimento? Um país isolado, como nós, vai competir com os Estados Unidos? Mas em contextos desse tipo, que reúnem 12 países, geram melhores condições de proteção. O tabaco, como eu dizia. O que acabou de ser assinado, inclui uma expressa declaração de que todas as políticas públicas que os países estabelecerem em matéria de restrições ao consumo, comércio e importação de tabaco, ficam fora de qualquer reclamação sobre questões de investimento estrangeiro. Vocês sabem que quase todos os nossos países têm companhias norte-americanas no mercado de trabalho. Expressamente elas ficam de fora. Então se nós assinamos isso, vai haver preferência sistemática para a legislação norte-americana. Eles deixam fora, porque discute-se entre 12 nações soberanas esse tema. Produtos farmacêuticos, outro exemplo. Foi tema de muita discussão. O Wikileaks, que tem esse papel fantástico, que fez em seu momento, deu a conhecer parte do que estava acontecendo. Os Estados Unidos propunham um período de 12 anos para a proteção dos medicamentos biológicos, que não são hoje síntese química. Porém, isto ficou naqueles países com uma dupla opção, 5 anos ou 8 anos. Estados Unidos pegou 8 anos por sua legislação interna, e o Chile pegou 5 anos. Isso já rege no meu país. Todos os países têm alguma proteção à propriedade intelectual. Aqui aparece como que nenhum país dos nossos tem regras de proteção da propriedade intelectual. Sim, todos nós temos, porque de outra forma não seria possível pensar em inovação. É um dos instrumentos de política pública. Para inovação em relações assimétricas, é claro. Principalmente em indústrias como essa. A ideia é que teria que ser pago durante 12 anos royalties por este assunto. Mas o meu país decidiu, por exemplo, que não ia assinar o TDP, se fosse mantida essa exigência norte-americana. E nós assinamos, entre outras coisas, porque essa exigência foi retirada do tratado. Tem muitos detalhes, mas nós podemos ver em outro momento. Há duas ou três coisas que são francamente absurdas, porque o governo norte-americano, com muito respeito, tem gente racional que defende interesses precisos, mas havia uma proposta de patenteamento de plantas e animais. Isso ficou em discussão, está em sites e ficou de fora. Nenhum país aceitou essa questão. Não vão ser patenteadas plantas nem animais. Isso fica de fora. E outra coisa curiosa era a pretensão de patentear os procedimentos cirúrgicos. Ou seja, quem tem vantagem tecnológica é tirar a patente de tudo o que pode para ter a maior quantidade de pagamento de royalties, o que é muito significativo. Os danos triplos de patentes, que também foi mencionado, ficou de fora. Direitos de autor. 120 anos, os Estados Unidos estavam pedindo para direitos de autor. Isso ficou de fora. Tem uma quantidade, são 30 temas, mas eu pediria a vocês, acho que é muito útil, isso está no site do Ministério de Relações Exteriores do Chile, na parte que trata do TDP, são 30 pontos. Eu sugiro que vejam o número 29, que são as exceções. É uma longa lista de exceções que os países foram colocando em relação às suas próprias legislações. Conclusão. Se um país, no momento de ganhar vantagens comerciais ou capacidade através de investimento estrangeiro, com o objetivo de dinamizar a sua situação de emprego, suas exportações, romper barreiras tarifárias, a ideia de que há maior valor agregado, aumenta a dificuldade para ter processos de industrialização. Se para isso, um país renuncia à capacidade doméstica de regular a sua saúde, a sua educação, seu emprego, sua situação ambiental, obviamente, no balanço, há uma discussão legítima. Eu acho que não deve ser assinado esse tratado. Eu não sou partidário do livre comércio, nem do protecionismo, eu sou partidário daquilo que permite que os ganhadores estejam deste lado, e os perdedores, inevitavelmente, também estarão deste lado. Mas eu concluo dizendo, simplesmente, o seguinte. Há, nestes processos, necessidade de uma visão laica, por dizer de alguma forma, sobre os tratados de livre comércio, sobre questões específicas. Se não houver condicionamento da política econômica, assinar tratados de livre comércio que oferecem vantagens tarifárias e proteções de investimentos em termos interessantes e importantes para países que precisam tanto expandir seu comércio exterior como receber investimentos, eles devem ser abordados com o cálculo de custo-benefício. Isso é o que fizemos no nosso país e é a razão pela qual nós assinamos este tratado. Nosso parlamento será quem tenha a última palavra. Eu espero que esta intervenção não tenha sido muito anticlimática. Obrigada. 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 é reduzir as barreiras ao comércio transatlântico, que podem ter naturezas diferentes. Temos as tarifas de importações, etc., mas querem ir além disso. E o que é novo no TTIP é que eles querem realmente considerar quais são os obstáculos, quais é a integração econômica entre as duas partes. E essa é a diferença entre o TTIP e os acordos comerciais clássicos. Por que isso está sendo feito agora? Bom, uma das alegações é que a União Europeia e os Estados Unidos ainda detêm 50% do comércio internacional e investimento direto, e se ambos se unirem, poderão formar um modelo. E as economias serão tão grandes que este será um modelo que, de forma automaticamente, será adotado pelos demais países do mundo. Qual é a motivação? Temos que diferenciar os dois tipos de argumentos oficiais que são apresentados pela Comissão Europeia e pelos Estados Unidos. Temos, então, essa campanha de concentração sobre TTIP, algo novo, que não era feito anteriormente, mas, dada a resistência que encontraram na Europa, perceberam que era preciso apresentar argumentos melhores. Antes, jamais havia ocorrido algo assim. Depois, os principais drivers, repulsionadores, interesse especial das corporações transnacionais, não dizem empresas, porque são, na verdade, os atores que estão a favor. Qual é o argumento econômico? Portanto, a justificativa econômica. Este mapa foi extraído de uma das avaliações de impacto desenvolvida pela Comissão Europeia, para estimar os benefícios prováveis do TTIP para a população da Europa. Então, eles usaram modelos diferentes. Este é o modelo do acordo comercial clássico. Eliminaríamos apenas as tarifas e vemos. Há benefícios, porém, estes são limitados. Vemos aqui os números, 0,8. Na Holanda, 0,2. Muito baixo. Seria realmente a mudança da renda per capita. Temos alguns países com resultados mais positivos e outros mais negativos, por motivos que eu não entendo. Brasil e aqui, Mongólia, creio, com efeitos positivos do TTIP. Não perguntei por quê. Foi o modelo. Isso de acordo com o modelo. Ah, sim. São efeitos positivos limitados, não é? Na União Europeia e nos Estados Unidos. E aqui temos um novo cenário, que eles chamam de liberalização profunda. Então, tratam de regulações, direitos de propriedade intelectual, barreiras comerciais, como a exigência de rótulos, etiquetagem. No caso dos carros, vocês sabem que também os testes de segurança são diferentes entre União Europeia e Estados Unidos. Alegam que poderão quantificar isso, usar um modelo no computador para produzir dados. Temos ganhos de 30% nos Estados Unidos e 2% na Holanda. E, nas outras partes do mundo, os impactos serão negativos. Por que uma organização como a Boat End, que apoia organizações de direitos humanos, está falando do TTIP? Bom, este é um dos motivos, porque haverá aplicações negativas para países em desenvolvimento, como a Namíbia. Por exemplo, que importa carne. Importa gado e exporta para a União Europeia, como a Argentina. Mas há uma diferença entre a Namíbia e a Argentina. A Namíbia tem preferências comerciais. Depende da exportação para a União Europeia muito mais do que a Argentina, o que significa que, se hoje, a carne dos Estados Unidos chegar à União Europeia, a Argentina poderá vender para outros mercados. Tem perdas também, apresentam perdas. Tivemos aqui esse menos 2 negativo, mas aqui menos 4. Então, aqui, nessa região, tivemos menos 7, menos 6%, negativo, impacto muito negativo, né? Per capita. Tivemos ganhos aqui de 0,2%, na Holanda, apenas. Então, o caso, o argumento econômico do TTIP é frágil. O programa também confrontou a entrevista de Gert com os estudos cujas previsões, diziam vocês sempre, apresentam esses argumentos para a Europa, mas o efeito realmente é muito pequeno. Ele não acreditou e teve que admitir que os efeitos positivos seriam muito baixos, o que foi muito ruim, né? Para vender a ideia do TTIP. Depois, adotou o seguinte argumento, que é um argumento geostratégico. Então, na Holanda, tem esse Klingdell Institute, uma força-tarefa que se refere ao Conselho de Inteligência Nacional dos Estados Unidos. Fazem essa correlação. Não me perguntem como identificaram esse índice, mas é do estudo que eles produziram. Então, dizem que, no momento, temos os dois aqui como os países mais poderosos do mundo, as regiões mais poderosas do mundo, União Europeia, Estados Unidos, mas China e Índia estão subindo e essas linhas se cruzam. Então, se quisermos nos manter no poder, teremos que trabalhar juntos para definir as regras globais. Caso contrário, eles tomarão as regras em suas mãos. E isso, os políticos conservadores vêm precisando de muita atenção nisso. E quais são, então, os impulsionadores? Essa ideia do TTIP não é tão nova. Existe já o diálogo comercial transatlântico, o Transatlantic Business Dialogue. Eles realizaram o Transatlantic Business Council, uma organização formada por membros. E tem escritórios em Washington e em Bruxelas. Essa é uma foto do escritório de Bruxelas, que formam a parte também da European Businesses. E esse é o logo. Essas são as empresas, membros oficiais. E todas as empresas são transnacionais. Então, temos a IG, a Plasf, e vejam só. E nós, agora, vemos que na Europa, as empresas vêm se mobilizando contra a TTIP. A Lush, por exemplo, que produz sabonetes, tem 270 lojas no Reino Unido, e oferecem, vêm fazendo campanhas maciças, contra esse material. Uma das empresas. E temos essas organizações. Em laranja, vemos uma britânica. Pedem para as empresas firmarem um abaixo-assinado. E essa também é parte de uma organização de pequenas e médias empresas, que está contra a TTIP. Então, vemos que na comunidade empresarial, há uma divisão entre as corporações grandes e pequenas. Bom, o que está na agenda, claro, comercialização de bens, de produtos, isso é do mandato da Comissão da União Europeia, e isso depois é divulgado para o público. Vários meses depois que vazou, foi confirmado e publicado pela Comissão Europeia. Então, vemos aqui os objetivos da União Europeia. Poderá ser confirmado. E é o que eles estão dispostos a negociar, e preparados para negociar. Então, temos serviços, comercialização de serviços, proteção de investimentos. e amanhã falaremos também do acordo de comércio de serviços. Tem que ser realmente mais específico. Podem tratar um pouco de regulamentação, mas, de forma geral, o problema é igual para todos, porque a União Europeia e os Estados Unidos são membros da TTIP também. Depois tem a compra do governo, compra pública, nesse contexto também será tratado. A proteção ao investimento é um aspecto muito importante, e aspectos regulatórios, como eu disse, o teste de automóveis, etc. Propriedade intelectual, desenvolvimento sustentável, nesse capítulo também querem tratar de normas trabalhistas, sim ou não, estamos bruçados, porque não nos parece que será muito útil e não ajudará a resolver os problemas dos acordos. E é por esse motivo que estamos realmente debruçados sobre isso. Concorrência, na verdade, somente no caso de empresas controladas pelo Estado, não são políticas de concorrência relacionadas a Microsoft, que tem um monopólio, ou empresas petrolíferas, etc. E uma parte também que a União Europeia vem batendo o pé, que os Estados Unidos não estão gostando muito, é um capítulo sobre energia e matéria-prima. Antes da União Europeia ter o problema de ter poucos recursos naturais disponíveis, em 2005, lançou a estratégia chamada Europa Global, Global Europe, identificou que seria preciso garantir acesso a matérias-primas, para ele ser importante, portanto, que isso seja incluído também no TTIP, que haja maior aceitação também nos acordos comerciais. Movimentação de capital, liberalização plena e transparência. E também, quando algo não é transparente, voltemos às negociações comerciais, no caso do TTIP não há transparência. Mas, aqui, eles querem dizer outra coisa, por transparência. Se quiserem apresentar, instituir uma nova lei, legislação de nanotecnologia ou alimentar, antes de começarem a desenvolver essa norma, que será anunciada para as partes interessadas, as empresas da União Europeia poderão também participar, com o aconselhamento. Não façam assim, não sigam por esse caminho, isso é desnecessário. Então, seria mais ou menos ter também, dar acesso às partes interessadas. Então, temos acordos comerciais entre empresas que participarão do processo decisório também. Dos dois lados, União Europeia e Estados Unidos. E esse esforço de eliminar também as barreiras não tarifárias é muito difícil. No caso das tarifas, falamos de dinheiro, uma certa porcentagem de um produto, de um serviço, mais alto, mais baixo, algo que talvez seja possível negociar. Mas, no caso de barreiras não tarifárias, falamos de normas. Então, a pergunta é, se quisermos alinhar as regulamentações, os arcabouços regulatórios das duas regiões, elas precisarão ter normas muito parecidas. E a pergunta é, em que nível? Do nível mais alto? Mais baixo? Talvez haja desacordo? Não cheguem a um consenso? Também temos o reconhecimento mútuo. Se o alimento é seguro para consumidores americanos, automaticamente aceitaremos que é seguro para os consumidores da União Europeia. Se esses carros foram testados de certa forma, essa peça específica, se não estivermos de acordo, não vamos reconhecer os selos de segurança. Mas, se vêm os testes com o centro de segurança, bonecos, etc., sim, reconheceremos. De acordo com as especificações, há diferenças importantes. E aqui, onde também surgem as travas. Porque há diferentes filosofias, modelos baseados em ciência, um modelo baseado no princípio de precaução. São modelos muito diferentes. E agora, gostaria de citar o exemplo da agricultura. São exemplos que eu usei na Holanda. Talvez não se apliquem 100% à região aqui de vocês, da América Latina, mas eu queria mostrar a vocês como é que isso funciona. Então, um dos aspectos a considerar, ao falarmos sobre a agricultura, consiste de quatro números. Se quisermos estimar o efeito, por exemplo, de um mercado livre agrícola, entre essas duas regiões, considerarmos o número de produtores da União Europeia, a média de terra agrícola 12 hectares, 72 hectares, o retorno para a unidade produtiva nos Estados Unidos será muito mais baixo do que na Europa. E os dois juntos demonstram claramente o que isso vai significar para os produtores na Europa. A longo prazo, o modelo da Europa, o modelo agrícola europeu, deverá adotar um modelo mais eficiente que é aplicado nos Estados Unidos. Isso também vai ser um programa específico para alguns países que têm produtores muito pequenos. Na Holanda, temos um setor high-tech com poucos problemas ecológicos, mas França, Bélgica, etc. Tem um contexto diferente, as consequências serão mais graves. O que acontece, então, quando unimos os dois? Independentemente de alinharmos com base em regras ou tarifas, né? Só para termos essa avaliação. E agora, eu gostaria de fazer o seguinte. Tentei realmente avaliar o que seria feito no TTI. Fiz pesquisas na internet para ver como ficaria, qual seria a sua posição. Tive sorte, encontrei uma declaração de um senador, o Sr. Wesley, que ele fez no rádio. Parece que ele é muito influente. Eu não tinha ouvido falar dele antes. E ele falou o seguinte. Esse é ele, ele foi entrevistado. sobre o interesse dos Estados Unidos, no TTI. E eu vou passar um vídeo curtinho para vocês. O comércio tem um papel importante nesse Congresso, porque a expansão dos mercados para produtos americanos é uma parte importante da nossa recuperação econômica. Isso se aplica ao nosso setor agrícola e a outros setores da economia. Essa aliança transpacífica, as negociações contínuas e o grupo de trabalho da União Europeia apresentam duas oportunidades potenciais para a expansão agrícola dos Estados Unidos. Se fizermos um acordo de livre comércio com a Europa, poderemos realmente levar muitos dos nossos produtos agrícolas a esse continente, que até o momento não tiveram entrada, porque os europeus não gostam de OGMs. Então, vocês ouviram, né? Não é uma questão comercial, nem de preço, e sim de gosto, do gosto dos europeus. E essa é uma barreira comercial. Então, a questão dos OGMs. E aí eu pensei, todos pensam sobre a Monsanto, o que a Monsanto está fazendo no caso de OGMs. Não foi muito fácil, então, saber qual seria o lobby da Monsanto, mas eles têm uma organização contra a chuva, chama-se Crop Life. Américas. E aqui embaixo temos Features Member, os membros, suas características. Dá para ver quem são os membros dessa organização. Então, essa é Crop Life e essa é Monsanto. E aqui, à direita, o que temos? Bom, é uma carta que foi enviada à USDR. Também sobre TTIP, nova regulação que a União Europeia quer introduzir sobre pesticidas, para pesticidas. Chama-se Endocrinodisruptors. A União Europeia se preocupa com isso, quer aumentar a segurança alimentar, restringindo, limitando a quantidade de pesticidas nos alimentos, o seu teor. A recomendação é, ao aprovar essa lei, 40% das commodities americanas deixarão de ser exportadas à União Europeia. Isso é tão sério que, se fosse aprovado, o TTIP seria uma farsa e eles jamais concordariam com o TTIP durante a negociação. Portanto, isso foi em novembro de 2013. E, depois disso, foi publicado esse artigo no The Guardian, em que a União Europeia realmente decidiu, bom, graças à negociação do TTIP, decidiu que não introduziria, implementaria essa lei, essa nova regulação. Não é uma questão comercial, e sim de ter um claro entendimento de como essas economias estão organizadas. Agora, o exemplo da Chevron. Quantas pessoas já conhecem o que é o ISDS? Vocês levantem a mão, por favor. Quem sabe o que é o ISDS? Eu vou esclarecer rapidamente. O capítulo de investimento tem dois componentes. Um são os direitos dos investidores estrangeiros. Esses direitos serão vinculantes, de acordo com a legislação internacional, estarão acima da legislação nacional. Só para os investidores estrangeiros, como o TTIP. Então, o investidor estrangeiro tem direitos que um investidor europeu não tem. E, nos Estados Unidos, um investidor europeu tem direitos que não estão disponíveis nos Estados Unidos. Mas os direitos, às vezes, não bastam. Porque o que eles fazem se eles não podem ser aplicados? Se os direitos foram violados, você precisa de um mecanismo de decisão. E temos um mecanismo de resolução de disputas. É possível processar um Estado sem passar por tribunais nacionais. Esse mecanismo só está disponível para os investidores estrangeiros, e não para os investidores nacionais. O ISDS agora tem um histórico de tratados bilaterais. Os tratados estão descritos naquela bruxura azul. A gente conhece isso também do NAFTA. E esses casos são muito sérios. Eles podem ter processos consideráveis entre centenas de milhões e agora um de 15 bilhões. Eu usei um slide como esse há cinco anos, era apenas o máximo de 5 bilhões. Mas agora nós temos um caso na Rússia, em relação ao petróleo, em que eles querem uma indenização de 15 bilhões de dólares. E é uma definição bem ampla do que está protegido. Então, o investimento não significa apenas que você é dono de uma casa ou qualquer coisa. Eles usam o que eles se chamam de um asset approach. Tudo que tem um valor. Pode ser a propriedade intelectual, pode ser dinheiro, pode ser o valor de uma marca. E se a ação do Estado está interferindo para reduzir esse valor, talvez você consiga uma indenização em relação a isso. Mas o direito de indenização também vai longe. Não apenas o valor. Se você comprou terra, por exemplo, e aí tem uma floresta que deve ser preservada ali, e aí o valor da terra é o valor que você pagou por aquela área. Não, eles estão dizendo que os lucros que se esperam para o futuro, se você comprou aquela terra para fazer uma cultura ali, você queria fazer lucro, você também pode esperar a indenização por esse lucro esperado. Nesses tratados bilaterais, isso está incluído no TTIP, eles dizem que você não pode acabar com isso rapidamente, porque há o que eles chamam de cláusula de sobrevivência. Essa declaração aqui embaixo eu tirei do rascunho ou da minuta do TTIP. Eu não sei se é do tratado bilateral holandês, mas ele diz essencialmente que se você rescindir o acordo de proteção aos investimentos, todos os investimentos que foram feitos antes da data da rescisão estarão protegidos pelo acordo por mais 25 anos. nem sempre são 25 anos, às vezes são 15 ou 20. E por que eles colocaram essa cláusula? Porque o objetivo desses tratados é evitar que parlamentos ou revoluções simplesmente denunciassem o tratado e fizessem todas as coisas ruins que preocupam os investidores. Então, eu uso o exemplo da Chevron porque na Holanda tem uma preocupação com o que eles chamam de fracking. Vocês sabem o que é fracking? É um novo método de obter petróleo e gás do solo e às vezes esse petróleo está dissolvido dentro da rocha. Eles bombeiam químicos para dentro da rocha e aí você consegue fazer rachaduras o gás entra nas rachaduras e aí eles conseguem bombear o gás para fora. Agora, imaginem se você bombear produtos químicos no chão para fazer rachaduras em rochas é claro que há razão para a preocupação com relação aos impactos ambientais. Na Groenlândia eles já têm alguma experiência com isso há problemas em relação a esse bombeamento. Então, isso foi uma questão bem complexa na Holanda. Agora temos um exemplo de um caso no ISDS no NAFTA entre o Canadá e os Estados Unidos. Quebec teve uma moratória nesse método de fracking porque eles fizeram avaliações de impacto ambiental. É uma empresa chamada Long Pine Resources uma empresa canadense uma empresa americana perdão queria uma indenização de 40 milhões do governo canadense. esse caso está acontecendo agora a gente não sabe como esse caso será arbitrado mas a Chevron já tem um histórico num caso infame envolvendo a Chevron e o Equador eles já conseguiram o direito a 700 milhões de dólares em indenização o que significa 1,3% do PIB do Equador então vocês veem o poder desse mecanismo. essa é uma carta de lobby da Chevron dirigida a TTIP aqui vocês veem que a pauta deles é muito maior do que simplesmente a Holanda eles estão falando ali da Holanda dizem que tem interesse na Holanda na Europa no acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia falam de gás de xisto mas eles querem um padrão global e forte de proteção da concorrência então se você é um país em desenvolvimento esse tipo de decisão vai ter impacto na sua vida não apenas será a nova regra para investir nos Estados Unidos e na Europa mas a ideia é fazer com que isso seja um novo padrão global aqui vemos que além da indústria petrolífera isso foi publicado no Financial Times escrito pelo Conselho da ONU para negócios internacionais junto com a indústria a confederação de indústrias dinamarquesas eles dizem que eles precisam desse tipo de acordo não apenas pelos interesses na União Europeia mas porque eles precisam de um modelo para acordos futuros de investimento com nossos grandes parceiros comerciais na Ásia na América do Sul seja vocês e também com a África quanto é que eu tenho de tempo ainda vamos ver então os investidores a história dos investidores na União Europeia os acordos bilaterais são uma invenção europeia eles começaram na década de 50 e no início eles não incluíam esse mecanismo ISDS o primeiro foi entre a Alemanha e o Paquistão e havia uma reclamação de que só o governo alemão podia reclamar junto ao Paquistão seria de Estado para Estado para criar esse mecanismo era preciso criar um centro internacional para o acordo entre disputas de investimento isso faz parte do Banco Mundial e é uma instituição administrada para resolver essas disputas entre investidores se você não tem um tribunal e o governo americano quer processar alguém para que ele vai mandar essa carta o Brasil felizmente não é membro desse ICSID o Canadá era um membro eu acho que foi burrice eles se juntarem porque países como a Bolívia eram membros e saíram quando essa instituição foi criada dois anos mais tarde tivemos o primeiro acordo bilateral o primeiro com o ISDS foi entre a Holanda e a Indonésia agora por causa dos processos enfrentados pela Indonésia a Indonésia rescindiu esse tratado e essa cláusula de sobrevivência faz com que isso perdure por alguns anos ainda nos Estados Unidos isso surgiu mais tarde só na década de 80 foi o primeiro acordo bilateral com o Panamá os investidores europeus estão cada vez mais agressivos mais de 25% de todos os casos do ISDS são utilizados por investidores da União Europeia nos últimos quatro anos mais de 50% envolve investidores europeus em 2012 mais de 60% ou seja isso é uma ferramenta muito utilizada pelos europeus vejam o número de casos como está aumentando os tratados surgiram nos anos 60 mas o primeiro caso só surgiu em 87 foi a primeira vez que um investidor utilizou o ISDS e aqui nesse período 98, 99 isso mudou bastante e aí essa tendência é de alta no início de 2015 desde o início de 2015 nós temos um caso por semana de ISDS ou seja isso está crescendo bastante aqui eu coloquei investidores europeus entre aspas por que eu fiz isso? por causa disso que vocês estão vendo o EUBITS não pode ser usado apenas por empresas europeias mas também por empresas americanas as pessoas as pessoas talvez se lembrem do caso de água em Cochabamba na Colômbia perdão na Bolívia ele se corrigiu e essa foi a situação era uma empresa que tinha sido privatizada uma empresa do setor de águas na Bolívia a empresa não estava com desempenho bom o preço aumentou muito houve muita resistência contra a empresa e o governo boliviano decidiu renacionalizar a empresa ou havia essa preocupação pelo menos antes dessa ameaça a essa empresa havia essa estrutura essas eram as empresas que eram donas da empresa boliviana cada uma tinha 5% de participação e essa tinha 55% ou seja eles eram os controladores e essa empresa pertencia a Berto que é uma empresa americana que tinha 100% de propriedade dessa empresa que ficava que tinha sede nas ilhas Caimã mas não havia tratado de ISDS entre os Estados Unidos e a Bolívia e também não com as ilhas Caimã então como é que eles podem utilizar esse mecanismo do ISDS eles levaram 3 meses e essa era a estrutura tudo isso aqui continuou igual embaixo só que eles substituíram esse grupo das ilhas Caimã por uma empresa em Luxemburgo e aqui uma empresa holandesa outra empresa holandesa outra empresa holandesa e ali a Bertel e o acordo bilateral holandês permite utilizar esse acordo se essa na cadeia de controle houver uma empresa holandesa é por isso que a Bertel conseguiu usar o tratamento bilateral de investimento entre a Holanda e a Bolívia dois terços de todos os bits ocorrem em estados da União Europeia são 3 mil acordos e dois terços estão sob controle da União Europeia se a União Europeia decidir por causa do TTIPS mudar esse modelo isso também terá impactos consideráveis para os demais tratados os Estados Unidos tem interesse em um tratado de investimento com a União Europeia porque eles têm apenas alguns tratados bilaterais com membros da União Europeia em países do antigo leste europeu e eles cobrem apenas 1% dos investimentos americanos então se eles conseguirem esse acordo a quantia de dinheiro investida seria mais maior sob proteção uma vez que a União Europeia tenha novas regras de investimento ou seja a União Europeia estiver negociando esse tratado com o país em desenvolvimento isso vai substituir o tratado bilateral com os países individuais ou seja o acordo holandês por exemplo seria substituído pelo novo há negociações entre a União Europeia e a Índia são cerca de 20 tratados bilaterais com países como Reino Unido Holanda e todos eles seriam substituídos por esse tratado com a União Europeia como um todo há esforços há algum tempo para chegar a um acordo multilateral em relação aos investimentos na OMC houve esses esforços depois eles chegaram tentaram fazer isso na OCDE e depois na rodada de Doha eles também tinham autoridade para trabalhar num acordo multilateral de investimentos mas isso fracassou e em 2004 conforme a Sênia disse houve uma decisão de que não haveria negociação na OMC isso tem uma consequência em 2006 a União Europeia começou a ter negociações bilaterais eles começaram novos processos de negociação e no ano passado a União Europeia propôs como o novo modelo da União Europeia para um tratado de investimento deveria ser e eles deram esse nome Investment Court System sistema de cortes de investimento eles chegaram a um acordo com o Vietnã e com o Canadá sobre como deve ser esse capítulo sobre investimentos agora isso não se chama mais ISDS tem um novo nome que se chama Investment Court System houve algumas reformas em relação ao antigo sistema ISDS ele está mais transparente mas houve pouca melhoria em relação a indicação dos responsáveis pela arbitragem os investidores estrangeiros têm direitos adicionais eles podem utilizar isso com outros mecanismos não precisam recorrer aos tribunais nacionais esse processo deve levar a um tribunal de investimentos internacionais isso aqui é do release de imprensa da Comissão Europeia datado de 16 de setembro eles explicam com o tempo a corte de investimento internacional vai substituir todos os mecanismos de resolução de disputas entre os estados membro e também nos tratados entre países que não são da União Europeia ou seja a ideia é que os acordos com a União Europeia ou por exemplo um acordo sul-sul eles também seriam englobados ontem quando eu estava preparando essa apresentação eu percebi isso não é piada eu percebi isso ontem mesmo olha aqui essa carta a carta da Chevron isso foi enviado pela Chevron para o SDR e é exatamente o que eles exigem não apenas esse padrão deve se aplicar a investimentos entre partes dos Estados Unidos e da União Europeia e a Chevron pede que depois dessa negociação isso seja estendido para outros acordos futuros de comércio muito obrigado pela atenção se vocês quiserem saber mais sobre o SDS eu sou muito ativo nesse campo isso me preocupa bastante temos duas publicações importantes eu tenho algumas cópias físicas dessa que é a esquerda e a direita é um livro que pode ser baixado se vocês tiverem um Kindle ele tem uma versão eletrônica e temos participação de pessoas do governo da África do Sul ou da Indonésia alguns estudiosos acho que ele tem cerca de 300 páginas ele pode ser baixado nesse site que está aqui embaixo muito obrigado eu também tenho alguns slides eu peço desculpas por não falar português nem espanhol eu vou tentar ser breve para que nós tenhamos tempo para o debate eu mudei o título dessa apresentação hoje de manhã quando eu ouvi o debate mais cedo a ideia é dizer que temos razões positivas pelas quais os países querem participar do comércio mas nenhum desses motivos acaba se traduzindo nos modelos atuais dos Estados Unidos e da Europa principalmente os Estados Unidos eu vou falar sobre algumas coisas que os Estados Unidos utilizam para desenvolver a própria economia e que agora eles querem evitar que os países em desenvolvimento sigam o mesmo modelo que eles puderam seguir no passado isso aqui é um mapa dos países que pertencem ao TPP os Estados Unidos estão em debates com a Colômbia Tailândia Filipinas Indonésia Camboja e mais recentemente com a Argentina para que eles entrem ao TPP conforme eu falei ué como é que a Argentina pode fazer parte do TPP eles não fazem parte do Mercosul quando os ministros de economia se reúnem eles discutem esse tipo de coisa porque fica bonito e teve gente que disse ah os Estados Unidos não é muito fã não é um grande fã do Mercosul talvez seja uma maneira de obter parceria desse novo governo argentino e para fazer com que eles saiam do Mercosul tivemos aquela apresentação sobre a criação do Mercosul ele foi criado para ser uma alternativa ao que a União Europeia fazia foi isso que nos disseram nos Estados Unidos sobre o NAFTA o NAFTA vai concorrer com a União Europeia embora não tenham conseguido fazer isso muito bem porque nós não tenhamos um mercado comum não temos as coisas que nos prometeram sobre o NAFTA que seria tão espetacular de maneira geral vocês vão ouvir dizer que os trabalhadores americanos não tem uma visão positiva dos acordos comerciais a partir do NAFTA a gente gosta de comércio a gente gosta dos resultados do comércio mas a gente não gosta dos modelos desses acordos de comércio está claro que nós somos excluídos da mesa de negociação isso acontece a portas fechadas nós damos consultoria e vemos que essa consultoria não é considerada temos regras específicas que são uma antítese das promessas capitalismo livre comércio mercados abertos conforme a Sainha disse hoje de manhã se é capitalismo por que as empresas não estão lá colocando seus capitais por que eles precisam do ISDS para se proteger de perder se a ideia é ampliar o comércio por que os Estados Unidos dizem a outros países que vocês tem que ter direitos de copyright por X anos e vocês tem que ter penalidades criminais e não apenas cívicas por que os Estados Unidos dizem olha a lei de patentes tem que ser assim não apenas o TRIPS mas é preciso oferecer exclusividade de mercado além do período de patente por que eles dizem esse tipo de coisa de maneira geral nós vemos que os apoiadores desses tratados de livre comércio TLC o mercado doméstico nos Estados Unidos tinha muitas promessas sobre a criação de empregos eles diziam assim a gente vai convencer as pessoas a aceitar esses TLCs e eles disseram vai criar 200 mil empregos para os americanos e naquela época algumas pessoas não entendiam muito de economia e diziam olha isso vai criar 200 mil empregos por ano parece maravilhoso quem não apoiaria esse tipo de coisa mas a gente descobriu nos Estados Unidos que desde a criação até 2010 a gente perdeu quase 700 mil empregos o tratado com a Coreia também prometeu 70 mil empregos e nós perdemos 60 mil empregos e esse número aumentou para 75 mil empregos recentemente agora eles estão mais inteligentes dizendo o seguinte esses tratados não tem mais previsão de criação de empregos eles falam bom a gente admite que naquele modelo antigo não vai criar tantos empregos ele simplesmente vai mudar os setores onde os empregos são criados mas se a gente tiver um modelo diferente o modelo CGE teve um estudo que saiu em fevereiro ele diz vamos ver os impactos globais desses tratados porque o que a gente colocou no modelo CGE não era o caso nem todos os países tem pleno emprego nem todos os trabalhadores se movimentam sem custos de um emprego que ele perdeu para um novo emprego o salário não necessariamente é o mesmo e os valores do câmbio flutuam para que os países cheguem a um equilíbrio os Estados Unidos tem um déficit comercial há 40 anos seguidos 40 anos seguidos de déficit comercial então se as coisas funcionassem como David Ricardo havia dito isso não teria acontecido a gente teria tido um déficit há 4 ou 8 anos só que as coisas não são assim então pegamos um modelo diferente que diz que os Estados Unidos vão perder mais de 400 mil empregos de acordo com o TPP e a região como um todo vai perder 700 mil empregos até os países em desenvolvimento que deveriam se beneficiar mais não vão se beneficiar o estudo mostra que isso ocorre porque toda a estrutura do TPP foi desenhada para reduzir o custo de capital para as multinacionais e aumentar os lucros ou seja eles vão investir onde os salários são mais baixos onde há menos proteção ambiental menos impostos onde os padrões trabalhistas são mais baixos ou seja eles vão procurar esse tipo de coisa porque eles querem mais retorno sobre capital por definição eles estão buscando mais eficiência digamos assim ou seja se eles querem produzir a mesma quantidade de coisas com menos funcionários eles vão fazer isso isso é o capitalismo então o estudo é uma visão mais realista do funcionamento desses tratados nos Estados Unidos também temos muitas promessas falsas em relação ao desenvolvimento sustentável o TPP é ótimo porque inclui o melhor capítulo sobre trabalho os mais altos padrões ambientais ou seja eles tentam dizer ao público americano de que isso não é um acordo comercial na verdade a gente está fazendo isso para garantir os direitos humanos dos trabalhadores vietnamitas e tem muita gente que diz isso os representantes e claro que isso é falso eu vou falar um pouquinho sobre porque esses capítulos trabalhistas não funcionam mas eles tentam vender essa ideia assim como o TTIPS quando eles descobrem que os outros argumentos não são mais persuasivos a ideia é falar de segurança nacional vamos reforçar nossas alianças no Pacífico e oferecer um pool alternativo a China eles tentam pregar em cima do medo do crescimento chinês eu vou mostrar alguns gráficos sobre o que aconteceu nos Estados Unidos em 40 anos de neoliberalismo e 20 anos de tratados neoliberais tudo isso tem várias casas não apenas os tratados em si mas é importante ver o que aconteceu com a economia americana com o neoliberalismo porque é bem pior do que a gente poderia pensar vejam as barras amarelas elas representam a economia americana do fim da segunda guerra até a metade da década de 70 eles chamam isso da era dourada do crescimento e vocês tem o que você quer os 20% mais pobres da população tiveram o maior crescimento de renda cresceram mais do que os ricos é isso que nós desejamos se a gente quiser mais igualdade de meados da década de 70 para hoje aconteceu exatamente o oposto os mais pobres estão cada vez mais pobres e os mais ricos e os super ricos estão astronomicamente fora do gráfico nem tudo isso está ligado aos tratados de comércio mas se observamos a combinação da queda nos direitos trabalhistas nos impostos progressivos nos programas de afirmação coletiva de cotas para minorias e os acordos comerciais a gente vê o que acontece o resultado disso outro gráfico aqui vocês veem a divisão não apenas nos Estados Unidos eu vi esse gráfico isso está acontecendo em todos os lugares e não apenas nos países desenvolvidos temos um aumento na produtividade dos trabalhadores eles estão trabalhando mais por mais horas fazem mais com menos e os salários não acompanham quem vende esses tratados dizendo que serão bons para os trabalhadores vamos ter um aumento no PIB que vai ser compartilhado bom se os trabalhadores não tem mais salários mas aumentam a produtividade eles não entram nessa divisão é claro que o comércio traz ganhos mas os trabalhadores não participam desses ganhos isso é fundamental aqui nós vemos a densidade de sindicatos que caiu nos Estados Unidos também a participação de renda que vai para a classe média também caiu e aqui vocês veem que isso não ocorre apenas nos Estados Unidos a participação dos trabalhadores na renda nacional está caindo em todos os países ou seja quando se diz que o TTIPS vai aumentar o PIB da Europa em meio ponto por cento ou que o TPP também vai aumentar o PIB em meio ponto porcentual provavelmente vai mesmo só que quem vai ficar com esse aumento do PIB essa é a questão o TPP foi assinado no dia 4 de fevereiro deste ano tem 30 capítulos muitos deles não podem participar de solução de disputas as partes eles dizem as partes deverão tentar fazer determinada coisa não é muito significativo eles dizem que é o primeiro tratado abrangente com o capítulo sobre desenvolvimento nós realmente nos importamos com isso bom você não pode ligar tanto assim se esse capítulo sobre desenvolvimento diz apenas deve deverá e se não isso não pode levar a processo se não é vinculante cada país tem um método diferente para alguns isso é um voto do ministério não há debate público os nossos aliados que são a sociedade civil e os sindicatos em todos os países estão olhando para os Estados Unidos se a gente puder acabar com isso o que a gente faça porque temos a melhor oportunidade a gente não tem um sistema parlamentarista somos um sistema presidencialista ou seja a gente pode ter votos em diferentes partidos isso é uma questão importante na nossa campanha presidencial conforme a Sânia disse hoje de manhã o TPP e o TTIP são ferramentas para os Estados Unidos que ficaram frustrados porque não conseguiam o que queriam na OMC porque os BRICS estavam rebatendo dizendo que todo mundo ia achar que teria que participar porque você ficar de fora teria um custo vou falar de alguns capítulos que apresentam ameaças para os trabalhadores não vou me ater não me ater tanto a política mas o capítulo da propriedade intelectual vocês já viram os outros panelistas falarem também para nós o pior a respeito disso são as provisões de medicamentos então depois de todo o trabalho que foi feito na OMC para dizer faz desenvolvimento vocês tem que aceitar TRIPS e é isso mas claro o TRIPS precisa ter salvaguardas e mecanismos para a proteção devida aí volta os Estados Unidos e dizem o TRIPS não é bom o suficiente nós vamos exigir que vocês concordem com o TRIPS mais provisões e são muito pior do que as provisões que foram estabelecidas nos tratados de comércio livre com a Colômbia e o Peru e Estados Unidos que foram negociados por um presidente republicano não com o presidente que protegesse os trabalhadores nem os pobres população carente alguns dos requerimentos que ele contém esse tratado contém que não continham os anteriores seriam as patentes por exemplo então no caso das partes se houver um novo uso de uma patente ou produto ou método já patenteado ou processo de uso de patente ou produto de produto patenteado pelo menos em um desses casos na maioria das vezes nos três casos deveriam dizer estamos usando esses produtos patenteados e isso nos Estados Unidos se aplica a medicamentos então antes diziam você tinha um medicamento de longa duração e agora tem curta duração precisa tomar uma vez por dia não mais em duas vezes essa é uma patente de 20 anos ou antes era uma injeção mas agora encontramos uma forma de uso em pastilha é mais um exemplo então temos assim uma forma desses monopólios aumentarem sua lucratividade também uma provisão muito parecida com o que a Sônia mencionou esta manhã sobre o processo de transparência sobre medicamentos que não tem nada a ver com transparência na verdade trata-se de certificar que os vendedores de medicamentos e dispositivos médicos encontram uma oportunidade de desafiar os governos então dizendo nós não vamos cobrir esse medicamento esse dispositivo porque tem essa coisa aqui mais barata que é tão eficaz quanto e assim podem desafiar isso e podem apelar também se esse desafio for negado e é muito mais fraco do que os Estados Unidos apresentaram inicialmente porque os outros países claro retrocederam ou na verdade pressionaram mas isso está direcionado aos países que tem sistemas nacionais de saúde os Estados Unidos não tem um sistema nacional de saúde e está tratando de impor o seu modelo para os outros países então o processo de compra nós acreditamos fortemente nos sindicatos com que trabalhamos com exceção dos sindicatos nórdicos na Europa acreditamos fortemente que os países devem poder usar o seu sistema de compra como um estímulo né keynesiano tradicional se houver um problema recessão entrepensão uma região deprimida o governo deve poder dizer nós queremos construir rodovias escolas comprar os móveis a mobília da escola etc de pessoas de nosso país ou de um estado ou província cidade específicos para gerar emprego aí nessa região então o TPP realmente elimina esse direito os países tem claro a opção de decidir quais serão as compras que vão fazer mas os Estados Unidos negociam de forma muito agressiva e todo o compromisso que é firmado bom imaginem quem é mais provável que venha ganhar esse contrato um fornecedor pequeno local no Peru na Malásia ou a Lockheed Martin Backtown uma daquelas transnacionais gigantes então é isso que está acontecendo outra ironia são vendidos como mercados se abrindo de forma pró-competitiva mas vimos que nos Estados Unidos há menos concorrência no mercado porque são tantas as vantagens que já são apresentadas para os grandes que elas continuam crescendo acabam adquirindo ou se fundindo com os concorrentes e os consumidores tem cada vez menos opções mesmo ouvindo que terão mais opções justamente o contrário os investimentos bem o Burkhardt falou de forma muito clara sobre o sistema e a SDS e eu diria também que no caso do TPP as provisões de investimentos são ainda piores do que o normal porque pela primeira vez amplia os serviços financeiros bancos e seguradoras podem usar o sistema e a SDS se alegar que não receberam o direito não tiveram direito ao tratamento justo e equitativo se essa é a alegação número um que é usada pelos investidores porque é a mais vaga mais nebulosa praticamente tudo pode ser alegado apresentado como violação ao tratamento justo equitativo claro que algumas dessas alegações são negadas mas como é tão vago nubloso sempre podem ganhar também como o sistema não conta com precedentes integrados um painel não é obrigado a seguir as decisões de outro painel por exemplo os advogados especializados vão ler os casos e dirão bom este aqui quase ganhou aposto porque se fizermos o mesmo argumento podemos ganhar em outro painel e é isso que eles fazem então não é perfeito o fato de não haver precedentes há vantagens em alguns casos em outros não mas na verdade o que acontece é que vão entrando cada vez mais casos para o setembro porque os investidores decidem que vão arriscar porque tem melhores advogados um melhor argumento um melhor caso isso limita o espaço político de promover a formação de capital todos esses requisitos dos quais a Sônia falou esta manhã estão restritos na TPP limitados a TPP se vier um investidor estrangeiro tiver aqueles direitos todos você não puder discriminar tiver que tratá-lo como trata a nação mais favorecida então o tratamento dado a melhor nação deve ser dado a todas as nações etc e assim não é possível fazer com que eles usem fornecedores regionais locais ou que eles exportem certa quantidade de produtos que usem nossa tecnologia que ajudem nas melhorias de rodovias e por falar nisso são as coisas que os Estados Unidos recorrem recorreram quando passaram de um país pós-colonial da Grã-Bretanha para chegarem ao que são hoje porque os Estados Unidos querem então negar refutar tudo isso porque eles funcionam como o país e não quer que nenhum outro país faça o mesmo regras de origem são desejadas para as transnacionais se essas transnacionais pudessem e vocês já devem ter ouvido falar disso porque é o que a OMC quer não querem regras de origem para nenhum produto querem então fabricado no mundo se for fabricado no planeta Terra e sabemos que logo teremos talvez fábricas na Lua aí terá que dizer feito no universo bom o problema é que a OMC não representa os trabalhadores nós representamos os trabalhadores se tivermos um acordo comercial com 12 partes como mínimo o trabalho realmente deve estar orientado para os trabalhadores dessas 12 partes que vão tratar de governo compra regras de investimento ou seja se houver essas regras tão flexíveis para a produção muitos dos trabalhos criados nesses acordos de livre comércio não favorecerão esses trabalhadores desses países e os trabalhadores vão se perguntar para que tudo isso para que deixar todo esse espaço aberto doméstico se nem sequer vamos ter certeza que vamos gerar emprego aqui ou favorecer empregos aqui então no caso esse é o caso que nos parece mais difícil da agroindustria automobilística no Canadá no México os automóveis podem chegar então para TPP com 45% do seu valor apenas na TPP mais da metade pode ser produzido na China Taiwan e até mesmo esses 45% não serão 45% porque aquilo aquela peça que vai ser colocada no veículo tem que ser 35% feita na TPP uma vez que estiver no veículo corresponde a 100% feita no TPP aí você vai ter toda uma lista de produtos especiais que podem ser feitos totalmente fora do TPP e ter só uma parte feita por exemplo o vidro que pode ser importado do China wholesale e aí vai ser parafusado no local na região aí vai contar como TPP então no pior dos casos veremos algo como 15% feito na TPP e 45% fora e se esse for o caso bom para que ter essa regra de origem aplicada aos automóveis e então vemos o capítulo do meio ambiente ouvimos que é o melhor capítulo de todos que as partes deverão então estar em conformidade com os sites e regular lidar com pesca ilegal cumprir com subsídios etc mas o que vemos é que na verdade é mais frágil do que na época do presidente Bush o seu acordo para o meio ambiente porque não faz menção ao clima nenhuma vez apesar de ter todas essas obrigações de buscar realmente melhorar e proteger o meio ambiente não há nada que diga bom vamos então certificar que temos uma cooperação para reduzir a emissão de gás e de efeito estufa vamos trabalhar juntos entre 12 países para fazer mais uso de energia renovável não nada disso está contido aí e aí temos que como países os países vão tratando de lidar com esses problemas individualmente os produtores vão fazer o que fazem eu não vou me preocupar com isso quero usar a energia mais barata mesmo que seja a que mais polui a mais poluente mais prejudicial para o clima vamos passar a produção para os países que não se preocupam com o clima e aí vamos entramos nessa espiral e esse é o problema trabalho tem o capítulo de trabalho nós lutamos por esse capítulo do trabalho não é possível separar o trabalho e o comércio porque todo bem o serviço comercializado é feito pelo trabalho pela mão de obra pelos trabalhadores mas esse capítulo dos trabalhadores não vai funcionar na nossa opinião está baseado no modelo anterior já foi usado pelos Estados Unidos não se baseia na convenção da OIT refere-se sim a declaração sobre fundamentos e princípios princípios fundamentais mas não há uma definição então quando o país se obriga diz eu vou respeitar o direito de liberdade de associação mas não tem uma declaração das convenções ou relatórios das convenções recomendações das convenções é difícil saber o que realmente é liberdade de associação em países como Estados Unidos então podem dizer que os empregadores podem contratar consultores não sindicalizados e forçar os funcionários a participarem de reuniões obrigatórias para ouvirem como os sindicatos são horríveis e o que eles ouvem bom é que quando chegar a eleição se votarem por um sindicato nós vamos fechar a fábrica vamos mudar para o México para a China os Estados Unidos dizem que isso é totalmente consistente com liberdade de associação considerando portanto que não dá para ir na OIT e dizer isso significa exatamente isso os Estados Unidos podem continuar explorando esse aspecto é significativo porque já vimos isso acontecer e recentemente na história dos Estados Unidos dos acordos de comércio com algumas provisões trabalhistas eles vêm melhorando se fortalecendo pelo menos no papel com o tempo mas não são usados esses mecanismos e o único que chegou realmente a uma disputa de procedimento foi uma queixa que nós apresentamos contra Guatemala no caso contra Guatemala o caso foi arquivado em abril de 2008 até abril de 2016 agora não tivemos nem o primeiro relatório inicial sobre o do painel de resolução de conflitos não emitiu não publicou nenhum relatório então quando o Guatemala tiver que falar sobre a conformidade terá um certo número de anos para tentar promulgar o plano caso contrário tudo terá que começar do zero para provarmos que eles não promulgaram o plano e para tentarmos chegar a um resultado as normas isso dá em parte porque as normas são vagas e porque os Estados Unidos relutam em aplicá-las e outros países também ninguém apresentou um caso contra os Estados Unidos não é até hoje então o TPP inclui um capítulo sobre entrada temporária para executivos para executivas isso não tem relação com o capítulo sobre trabalhadores não diz que todos os que chegam com visto para qualquer país que seja de acordo sobre a base do TPP precisam receber todos os direitos trabalhistas fundamentais ter seus direitos garantidos e nos Estados Unidos hoje você pode chegar com visto estará vinculado a um empregador se deixar de trabalhar para aquele empregador não deverá ficar nos Estados Unidos e aí tem que aceitar tudo isso porque quer manter o seu emprego nos Estados Unidos aceita tudo portanto daquele empregador muitos dos países limitaram os seus executivos de acordo com as habilidades profissões advogados arquitetos e alguns dizem não não há norma qualquer empresa que queira trazer um trabalhador poderá fazer isso isso vai causar muitos problemas principalmente em certos países vão perguntar por quê porque tem esse investimento para gerar emprego quando o pessoal local não tem oportunidade de concorrer a essas vagas tem também o capítulo de serviços financeiros que está totalmente desenhado para limitar as maneiras como os governos podem regulamentar os serviços financeiros então é realmente uma questão de desregulamentação esses serviços estão sob ameaça porque a exceção para os serviços públicos é a mesma que se aplica na OMC é muito vaga é difícil pensarmos em que tipo de serviço não se enquadraria a outra ameaça é que quando o governo tiver privatizado um serviço se a empresa que oferece aquele serviço que era público antes tem um problema e o governo decide que foi um experimento fracassado você vai ter aquela ação judicial nas suas mãos temos também as normas sanitárias barreiras técnicas ao comércio tudo que foi projetado para também entrar naquele espaço doméstico e para que a sua democracia fique realmente numa camisa de força seja limitada e assim realmente restringe fecha as portas para a democracia para que ela participe nesse processo então temos Estados Unidos negociando com outros países o que ele conseguiu extrair do Vietnã o que a União Europeia extrai dos Estados Unidos é uma forma de pensarmos a respeito nós podemos também considerar que estes são acordos entre as elites de todos os países que chegam a acordos umas com as outras sobre os melhores benefícios que podem obter como podem minimizar o impacto da democracia nesses processos nas operações e vemos mesmo em países em desenvolvimento sempre desistirão os ganhadores mas são os trabalhadores nos Estados Unidos ouvimos sobre as corporações como são horríveis e são horríveis não estão compartilhando os seus lucros com os trabalhadores americanos e aí não vemos nada nada sobre direitos humanos direitos indígenas proteção aquilo que deveria ser protegido pelos tratados internacionais de direitos humanos basicamente é isso nós somos contra o TPP não acreditamos que seja favorável a nenhum dos países não recomendamos a participação de nenhum outro país a sua inclusão nos Estados Unidos caso alguém tenha uma pergunta fale democratas e republicanos já se colocaram contra o TPP da forma como existe alguns bom podemos acreditar mais em alguns do que outros não vou citar nomes mas realmente o governo vem trabalhando fortemente para conseguir o voto em junho porque não quer esperar até o próximo ano quer que isso aconteça agora agora o congresso reluta está relutante porque claro já é tóxico todos os membros do senado 435 tem que encarar os eleitores em novembro se votarem sim para o TPP eles temem que mesmo sendo grandes republicanos etc que os eleitores rejeitem no senado só um terço parece que está disposto a votar mas muitos são muito competitivos tem um oponente que diz não gosto da TPP vai ser ruim para os empregos para os salários estão explicando realmente isso de forma contundente vai ser realmente uma luta e vamos ver como o presidente vai conseguir esse voto através de acordos bilaterais mais generosos talvez com as farmacêuticas bancos do tratabagista acreditam que talvez dessa forma obtenham os votos que desejam o nosso papel é dizer não vamos ter voto em junho não vamos votar mais tarde nem em 2017 vamos eliminar essa possibilidade e é isso obrigada a minha pergunta é para o companheiro Gonçalo de Chile vou ser em português portuñol eu quisera saber a la luz dos objetivos estratégicos do governo de la presidenta Bachelet que são objetivos de inclusão social de desarrojo de justiça social qual é o significado estratégico da assinatura do TPP para o governo da presidenta Bachelet porque eu posso compreender vamos dizer assim de algumas necessidades imperiosas que muitas vezes as conjunturas econômicas e políticas impõem aos nossos governos embora muitas vezes não concorde com as decisões dos nossos governos mas posso compreender dessas circunstâncias que muitas vezes obrigam os nossos governos e se obrigam entre comias a fazer determinadas coisas mas pela sua exposição eu posso ter entendido errado mas me pareceu que há um objetivo estratégico por parte do governo ao assinar o TPP e é importante que nós os parceiros os amigos os que lutamos ao longo dos últimos anos seja para derrubar as ditaduras seja depois para enfrentar o neoliberalismo nos nossos países é importante a gente buscar compreender podemos até não concordar mas é importante buscar compreender porque eu parto do pressuposto de que uma ação em bloco uma negociação em bloco é sempre melhor do que uma negociação solitária e em bloco com principalmente aqueles que têm o mesmo projeto ou projetos de sociedade semelhantes como é o caso dos nossos governos então eu queria que caso se você pudesse falasse um pouco sobre isso vocês falaram de desigualdade esta nova geração de acordos comerciais TTIP quase certamente aumentar a desigualdade ou limitar a capacidade de redistribuição dos governos reduzida a capacidade de distribuição de renda de riqueza para os mais carentes diminuindo reduzindo a mobilidade de capital também em nível mundial isso de um lado e do outro lado desde a grande crise financeira e a recessão e com a lenta recuperação da economia temos na OCDE no FMI e em outros fóruns o entendimento de que a desigualdade é uma desvantagem fundamental para o crescimento econômico temos então de um lado a OCDE que procura promover um crescimento inclusive o FMI o Fundo Monetário Internacional diz que a desigualdade cria fragilidade financeira uma maior tendência a uma crise financeira também pode impossibilitar o crescimento econômico mundial e temos também os acordos vigentes vocês poderiam falar sobre as contradições entre acordos comerciais que são desenhados para perpetuar e exacerbar a desigualdade e também um maior entendimento e disposição de considerar a desigualdade como um problema fundamental se quisermos tratar da mudança climática e do empobrecimento de milhões de pessoas desde a última recessão eu queria fazer um comentário e basicamente uma pergunta o primeiro comentário é que eu li um artigo muito interessante de dois professores da Unicamp que falavam do processo de concentração do poder e do controle da produção mundial de uma maneira geral um dos dados que eles colocavam é que 700 e poucas 700 e poucos bancos megabancos e fundos de investimento hoje controlam 80% das cadeias produtivas globais ou seja é uma tremenda concentração de poder no sentido de determinar enfim os rumos da produção os custos as regras me parece que as regras ainda estão em construção por meio dessas tentativas que houve anteriormente na a própria AMC enfim proteção e investimento estamos vendo pela exposição do Burkhardt que é um processo mais antigo que vem e que vem se evoluando esse é o comentário quer dizer o que está em discussão por intermédio do TPP TTIP TISA e outros que nós vamos ver amanhã é a definição de mais regras em benefício desse poder que já é enorme esse é o comentário temos que pensar como resistir a isso a pergunta mesmo é a seguinte ok o Brasil não participa das negociações do TTP não participa das negociações do TTIP também não está no TISA embora o governo tenha manifestado algumas preocupações preocupações em construir seu próprio modelo de proteção de investimento que não tem esses mecanismos de enfim de punição conforme foi exposto aqui mas significa que nós poderemos a qualquer momento e essa é também uma das nossas preocupações ao organizar esse seminário sermos envolvidos aí a pergunta é o que que impede o Brasil de ser chamado convidado por exemplo a participar das negociações ou do TPP o TTIP me parece um pouco mais distante mas só o fato que nós não estamos no Oceano Pacífico não me parece que seja esse o impedimento ou seja tudo isso que nós estamos conhecendo aqui ouvindo poderá eventualmente se estender a nós em algum momento e é claro que na medida que esses blocos se formam você acaba gerando talvez uma situação em que como no início da globalização é ruim estar dentro mas talvez seja pior estar fora naquela ocasião se dizia isso por conta da exclusão do acesso a tecnologia uma série de problemas desse tipo mas enfim quanto mais países aderem a esses tipos de acordos obviamente aumenta a pressão sobre aqueles que não estão e isso nos cria maiores dificuldades vocês precisam participar desses acordos para ter acesso aos mercados se vocês querem exportar para países desenvolvidos como Estados Unidos e União Europeia a tarifa média deles é de 3,5% e 5% para qualificar essa cadeira como sendo feita no Brasil e ter zero de tarifas você tem que obedecer as regras de origem isso custa 5% ou seja você vai de 5% para 0 e depois volta para 5% não faz sentido eu não acho que os países nessa sala sejam exportadores de têxteis quais são as exportações que enfrentam altas tarifas na União Europeia e nos Estados Unidos para as quais vocês precisariam de um acordo de livre comércio para conseguir zero de tarifa e o balanço comercial melhoraria se vocês entrassem para o TPP se a Argentina entrasse para o TPP vamos pensar em países como Malásia e a Indonésia se eles retirarem todas as tarifas entre os países do TPP que é basicamente o que aconteceu para a Malásia e para a Indonésia o balanço comercial plera porque as importações para esses países aumentam mais do que a exportação a tarifa atual é alta então se a Malásia vai chegar a zero e os Estados Unidos chegam a zero a Malásia tem que cair mais do que os Estados Unidos então a importação na Malásia aumenta mais do que a exportação da Malásia para os Estados Unidos como a Argentina tem uma situação diferente a gente esperaria que o balanço comercial da Argentina também piorasse se eles entrassem no TPP do que se ficassem de fora porque as importações aumentariam mais do que as exportações da Argentina desses 30 capítulos do TPP apenas 6 são sobre comércio de bens que é onde os países se beneficiam para países que tem altas tarifas no momento mesmo nesses capítulos de bens em que vocês deveriam se beneficiar você piora o balanço comercial piora então onde são os benefícios que compensam os custos dos outros capítulos do TPP que são reconhecidamente negativos para os países em desenvolvimento como propriedade intelectual como para os governamentais e assim por diante a Celeste disse que o TPP é essencialmente o mesmo do que o Alca da Alca que vocês derrotaram só que tem outros problemas como as regras para estatais então tem uma pergunta sobre o custo análise de custo benefício que foi feito para o acordo entre os Chile e os Estados Unidos o governo chileno sabe que embora já tenha acordo de livre comércio com os países do TPP eles tem um pouquinho mais de acesso de mercado por exemplo exportam mais carne para o Japão será que esse cálculo levou em conta as tarifas de retorno que o Japão pode fazer se eles aumentarem se essa importação de carne prejudicar os pecuaristas japoneses será que o governo chileno levou em conta em suas estimativas esse retorno de tarifas e como é que os estudos foram feitos no Chile sobre o impacto das cláusulas para estatais se isso vai além dos acordos existentes o fluxo livre de dados sem salvaguardas de privacidade ou seja o governo americano não pode espionar nesses dados nós temos as revelações do Edward Snowden dados financeiros dados tributários podem ser armazenados em qualquer lugar do mundo podem ser vendidos até para hackers seguradores nos Estados Unidos como é que o governo chileno levou em consideração a restrição aos subsídios a pesca mesmo depois do tsunami que afetou o Chile em 1960 o TPP não permite que o governo dê subsídios aos pescadores chilenos para que eles se reergam mesmo depois desse desafio será que pode haver sobrepesta os pescadores me dizem que se eles usam uma rede não dá para especificar qual é o peixe que você vai pescar ou seja não há subsídios o cálculo do governo chileno na metodologia da Organização Mundial da Saúde em relação à exclusividade de 5 anos isso está na lei doméstica de vocês vocês podem voltar a zero porque não há licenciamento compulsório sobre medicamentos biológicos o cálculo do governo chileno sobre reembolso a Celeste falou sobre isso e os estudos feitos pelo governo chileno sobre as restrições extras em relação à segurança alimentar que vão além do acordo entre Chile e Estados Unidos não é possível mais colocar alertas nos rótulos de bebidas alcoólicas por exemplo e em relação aos serviços financeiros mencionados pela Celeste em que um tratamento igualitário em alguns casos anteriores foi aplicado às leis de vocês ou seja não há leis regulamentações novas financeiras mesmo para lidar com a crise financeira para banir ou restringir novos produtos financeiros que vocês acreditam que tenha causado a crise atual o TPP não impede esse tipo de interpretação e a defesa não pode ser utilizada para evitar esse compromisso o Banco Central trata apenas de dinheiro e política cambiária e não estabilidade e a estabilidade só basta para se relacionar à estabilidade finalmente a certificação que se aplica ao Chile pela primeira vez porque os chilenos foram muito inteligentes ao aplicar esse tratado e os americanos ficaram nervosos depois disso houve exigências adicionais depois da assinatura desse tratado e o governo americano tem direito de implantar legislações eles fizeram isso com o Peru no caso da Austrália o congresso aprovou de um jeito que o governo americano não gostou eles foram forçados a voltar e aprovar de um jeito que agradasse o governo americano essas exigências do congresso americano de uma empresa americana como a Chevron isso aconteceu em experiências anteriores de outros países eu acho que os partidos chilenos viram que isso é ruim para a soberania do parlamento isso é permitido pelo TPP e já começou a ser feito como os acordos existentes continuam assim assim como o acordo entre os Chile e os Estados Unidos o TPP é melhor do que o acordo entre os Chile e os Estados Unidos em relação ao tabaco por exemplo os investidores podem processar vocês de acordo com o acordo dentro do acordo bilateral será que o senhor pode falar sobre os estudos feitos pelo governo chileno para quem pensa em entrar para o TPP agora entrar agora significa chegar a um acordo consensual sobre todos os países do TPP que podem pedir o que eles quiserem para além das exigências do TPP como condição para vocês entrarem vocês podem mudar ter que mudar a cor da bandeira e a gente sabe que o ISDS e as questões de propriedade intelectual não foram comprovadas para atrair investimento direto estrangeiro muito obrigada sim boa tarde faustino cova rubia de cuba realmente bom agradecer aos ponentes por as intervenções que foram bastante claras na perspectiva que se desenvolveu aqui eu queria apuntar respecto a motivación de estes tratados algumas ideias que me parecen interessantes e fazer uma pergunta eu acho que eu acho que ter em conta lógicamente o que eu disse no princípio de a motivação de estes acuerdos qual é a motivação justamente geopolítica qual é a motivação de estes acuerdos e lógicamente este acordo de inversões e comerciais com a União Europeia conjuntamente com o acordo trans-pacífico ademais de este acordo de comercio de serviços a los que habría que añadir também o TLCAN de acordo formando uma rede que para mim tem que ver com uma perspectiva de mais largo prazo dos Estados Unidos de um pouco reconquistar espacios e recuperar a harmonia perdida ou talvez manter o liderazgo econômico a nível global e específicamente o que tem que ver com o acordo do trans-pacífico a ideia é contener sobre todo a amenaza de China a dizer esse mercantilismo chino que realmente se erige como a principal amenaza para a hegemonia dos Estados Unidos isto tem que ver com uma ideia muito antiga que tem que ver com o poder asiático todos conhecemos que em Asia a região mais dinâmica do mundo se está praticamente dirigindo ou definindo qual vai ser o poder mundial a potência que se estabelezca aí vai ser justamente a potência hegemônica a nível mundial e Estados Unidos tem que rebalancear o poder allí e para isso tem que contrarrestar a amenaza china e aí esta estratégia do prolete asiático ou estratégia do rebalance de Estados Unidos tem vários componentes un componente obviamente militar com um desprevo de toda a força militar por allá mais do 60% dos efectivos marítimos e navais de Estados Unidos desplazados asia o segundo poder comercial do mundo o primeiro exportador mundial por suposto China é o primeiro exportador mundial China además tem vínculos estrechos com estes países asiáticos é a dizer muitos países Japão Vietnam todos os países que formam parte do Transpacífico tem vínculos econômicos estesos com China Estados Unidos incluso tem um vínculo de interdependência importante com China China é a principal financiista de Estados Unidos e Estados Unidos é o principal mercado de China até que ponto esta estratégia de excluir a China pode ser efectiva e que opções tem os países estes os países do Brasil Brasil também está excluído destes acuerdos e eu creo que estes países excluídos como Brasil Rússia China etc não se vão quedar com os franceses cruzados e aqui então eu diria a pergunta por onde iriam os escenários possíveis deportivos desta configuración mundial muitas gracias existem duas maneiras de fazer isso em primeiro lugar temos uma coisa que chamamos fundos de globalização quando negociamos e negociamos com os países em desenvolvimento sempre há pequenos ajustes na economia da União Europeia porque a nossa economia é maior então eles colocam fundos de lado para sindicatos e eles dizem se a gente tiver que sair desse setor sei lá os caminhoneiros tem que se tornar engenheiros de computação quer dizer se houver essa transição como é que a gente garante que a gente consiga fazer essa mudança então tem esse fundo em que é possível utilizar e a Holanda faz isso de vez em quando eles dizem esse acordo prejudica a indústria de navios e aí eles utilizam esse fundo de globalização será que funciona? não não funciona é muito bonito que os países usem esses recursos mas com efeito isso é apenas uma transferência de renda não ajuda a reestruturar a economia e a fazer os ajustes realmente necessários além disso se você fala com alguém da comissão europeia eles dizem olha a gente não tem certeza se isso vai levar a mais desigualdade e se levar não temos certeza se isso é realmente importante desde que a gente não tenha ninguém que saia perdendo será que a gente não poderia ficar satisfeito com o fato de que os ricos fiquem mais ricos ainda desde que os pobres também fiquem mais ricos essa é a nossa preocupação a gente não se concentra tanto na desigualdade mas a ideia é dizer será que os pobres estão ficando mais pobres aí eles de fato tem que reagir a isso em relação a fazer parte da mesa de negociações no TTIP a União Europeia já disse que em princípio isso não seria um problema fazer parte do TTIP e eles falaram explicitamente da Turquia que tem um acordo com a União Europeia então haverá implicações para a Turquia se os produtos começassem a entrar dos Estados Unidos eles falaram sim a princípio vocês poderiam entrar e eu imagino que em tese se o Brasil disser a gente quer fazer parte do TTIP talvez eles deixassem você se entrar mas aí quais seriam as condições impostas provavelmente eles diriam olha a gente vai negociar com os Estados Unidos para ter determinados padrões e a gente tem um reconhecimento mútuo sobre os testes com carros só que vocês fazem isso de um jeito diferente no Brasil então a gente vai ter que reabrir uma série de coisas mas de maneira geral eu acho que eles estão dispostos a fazer isso desde que vocês se atenham aos mesmos princípios o objetivo é ter um padrão global então vocês serão bem-vindos se vocês entrarem para esse padrão mundial eu não sei se foi você que fez essa pergunta eu não estou defendendo na verdade era um exercício teórico isso eu não sei se foi você que fez essa pergunta mas as vezes me perguntam dizem ah nós somos uma economia pequena se a gente ficar de fora do jogo o que a gente faz nós vamos ter que enfrentar diretamente os Estados Unidos e aí é só um acordo tipo pegar ou largar acho que a lição aqui é das negociações entre os países africanos e a União Europeia os acordos de parceria econômica são 78 países africanos e no Caribe e na região do Pacífico que negociaram com a União Europeia todos esses países disseram olha na África nós queremos ter uma negociação entre todos os países africanos e União Europeia e a União Europeia não gostou disso eles queriam fazer negociações individuais com cada país e os africanos ficaram unidos formaram agrupamentos de 4 ou 5 países e aí disseram olha agora nós somos o grupo de negociação e nós estamos negociando o nosso tratado com a União Europeia a consequência é que agora temos 4 ou 5 acordos diferentes com escolhas estratégicas diferentes para estruturar a negociação para que eles sejam mais fortes na negociação a Comissão Europeia não gosta disso porque há diferenças na região então por exemplo na região da Ecovaz que é na África Oriental ocidental perdão nós temos a Gana Nigéria a Costa do Marfim são países menos desenvolvidos e eles tentaram se dirigir a esses países disseram a gente tem um problema aqui e conseguiram fazer isso porque eles estavam em um grupo esses países evitaram que sofressem derrotas e reforçaram suas posições será que nós estamos satisfeitos com esses acordos entre a União Europeia e os países africanos não mas se virmos a comparação com outros tratados eles são acordos menos ruins em relação a negociação dos Estados Unidos com outros países então acho que talvez aí tenhamos uma oportunidade de ver se há outros países que rejeitarem o paradigma do TTIP e do TPP eles podem ver até que ponto nós devemos sentar na mesa e quais são as alternativas que temos como devemos devem ser os nossos tratados a Sânia falou da questão de espionagem a NSA eles espionaram o governo americano espionaram também a presidente do Brasil o parlamento europeu isso é uma questão da discussão na Alemanha está claro que os Estados Unidos não vão assinar nada dizendo que não vão espionar talvez eles assinem dizendo ah não devemos fazer isso mas nada que seja vinculante do ponto de vista jurídico eu não estou não tenho certeza em relação a espionagem estatal eu acho que isso é feito num outro fórum o que me preocupa são os fluxos de dados entre jogadores ou atores comerciais temos as leis de privacidade o que fazer com dados pessoais na União Europeia e nos Estados Unidos as leis são diferentes nos Estados Unidos os prontuários médicos não são tão bem protegidos quanto são na União Europeia são diferentes padrões em relação a como as empresas lidam com as informações que tem de seus clientes há um acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos em relação a isso alguns dos prestadores de serviço tem que compartilhar os dados processados nos Estados Unidos agências de viagens empresas de contabilidade e os Estados Unidos dizem olha nós queremos ter esse comércio de serviços entre os Estados Unidos e a União Europeia e o problema é que eles não têm os mesmos padrões de privacidade para cooperação ou seja como lidar com as informações de clientes na União Europeia eles introduziram o que eles chamam de acordo Safe Harbor de Porto Seguro o operador nos Estados Unidos diz muito bem eu vou aplicar os padrões europeus de privacidade e os Estados Unidos tem que garantir que eles vão aderir aos padrões europeus e aí como eles disseram isso os dados aí sim poderiam passar pelos Estados Unidos ser processados e depois voltar só que isso não funcionou porque os Estados Unidos não têm interesse em monitorar essas empresas ou o que eles fazem com os dados eles compartilhavam esses dados vendiam os dados vendiam dados agregados então eles estavam rompendo esse acordo ninguém monitorou isso ninguém fez cumprir essa lei e a União Europeia falou então vamos acabar com essa história agora eles tentaram uma coisa diferente que se chama Privacy Shield é o escudo de privacidade eu não fico observando o fluxo de dados mas tem gente que disse a mesma coisa os Estados Unidos não tem o compromisso real de fazer cumprir esse padrão ele ainda é teórico então há um problema nessa área talvez isso seja um problema para o TTIP também dependendo do lobby no parlamento europeu sobre privacidade de dados talvez isso não seja aprovado mas é assim que as empresas usam nossos dados pessoais não tem tanto a ver com espionagem em relação ao meio ambiente ou perdão a pergunta do colega que falou sobre deixar a China de fora amanhã nós vamos falar sobre o TISA e há uma grande disputa entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre como lidar com a China os europeus querem que a China participe do TISA eles dizem se a China estiver dentro a gente tem a massa crítica e os outros vão ter que entrar também Brasil, África do Sul é uma questão estratégica os Estados Unidos por outro lado não querem a China eles dizem se a China entrar a gente não consegue chegar ao nosso grau de ambição o acordo de TISA ficaria mais fraco e não é isso que queremos a estratégia dos Estados Unidos é ter algo bem elevado e com o tempo isso vai acabar acontecendo vamos conseguir fazer com que os outros entrem eles vão ver que o negócio está funcionando de fato a indústria de serviços dos países não membros vão fazer lobby para que esses países entrem no acordo então há uma diferença estratégica sobre como lidar com a China muito bem com relação a desigualdade é uma pergunta realmente fantástica é uma pergunta que os apoiadores da TPP nos Estados Unidos estão tentando desesperadamente evitar temos a questão de que a TPP não se trata apenas daqueles milhares de empregos que mudam daqui para lá ou desaparecendo é na verdade relacionada a aquelas regras que são estabelecidas que acabam paralisando nos engessando e que aumentam a desigualdade e a supressão porque estabelece a concorrência entre os 12 países para ver quem consegue dar maior retorno ao capital e essas são as regras do jogo o jogo consiste disso por definição o trabalho acaba ficando com a menor parte do resultado então eu recebi aqui uma notificação de que o presidente da Câmara de Comércio americana que é a maior associação de empresas dos Estados Unidos fez um programa chamado TA Assistência ao Ajusto Comercial muito parecido a esse fundo comercialização também é um programa que visa dar oportunidade a quem perde emprego de fazer cursos de capacitação ele falou recentemente sobre o seguinte precisamos ser mais generosos com os trabalhadores que perdem emprego isso é totalmente contra os seus interesses e tudo o que ele disse no passado a questão é realmente levar o foco do impacto negativo do acordo comercial para algumas pessoas alguns poucos empregos e honestamente ele está dizendo bom a culpa é deles eles não têm as habilidades e as aptidões necessárias precisam então de um curso para se atualizarem ou para se aperfeiçoarem e não querem falar sobre o mecanismo realmente que oprime os salários e reduz os benefícios dos trabalhadores mas se nós quisermos falar realmente sobre um crescimento real significativo do PIB não de 0,5% o FMI publicou no final de 2014 um estudo segundo o qual 1% dos investimentos do PIB em infraestrutura poderiam nos dar de 2% a 4% de crescimento do PIB em 3 anos não 0,5% de crescimento do PIB em 10 anos então se realmente estivermos falando de crescimento real na economia porque estamos perdendo tempo falando sobre TTP TTIP e TISA e temos também o conselho comercial assessor da OCDE e publicou um estudo também sobre projeções que dizem se combinarmos investimentos de infraestrutura com políticas para gerar o crescimento de salários conseguiremos um crescimento muito maior nos Estados Unidos melhor projeção mais positiva era de crescimento de 9,5% em 5 anos por que não estamos fazendo isso? Bom tem um motivo para não estarmos fazendo isso e ele tem a ver com o fato de que as pessoas que querem fazer com que esses acordos sejam firmados não estão interessadas em reduzir ou eliminar a desigualdade temos também o capítulo do trabalho dos trabalhadores que falam de liberdade de associação não discriminação etc que não funcionam se quisessem que nós somente aplicássemos esses direitos os sindicatos poderiam chegar a um panel de arbitragem internacional neutro e atuar da mesma forma que os investidores garantir os seus direitos mas como isso não existe temos que apelar para os nossos governos e vemos assim qual é a primacia dos direitos estamos falando dos direitos de capital e não das pessoas fica muito claro temos aqui o Chino algumas pessoas falaram sobre esses aspectos porque não há relação do Brasil com a TTP deixou de fora China Brasil porque para eles são países que obstruem a agenda dos Estados Unidos na OMC junto ao OMC mas dizem também eles não estão preparados ainda para lidar com estes altos padrões estas normas e eles terão que vir a nossa quando estiverem preparados na verdade o medo de ficar de fora você estabelece algo e cria aquele medo para que os outros se sintam intimidados nós temos que participar para não ficar de fora então falamos sobre isso os salários estão tão baixos nos Estados Unidos os ganhos são tão baixos que eles nem sequer vão ter medo de ficar de fora vão ter medo de participar porque tem tantas outras regras que não tem relação com as tarifas que se aplicam e a questão de manter ou não a hegemonia americana é interessante também porque aqui ouvimos que para a TTP precisamos ratificá-la nos Estados Unidos caso contrário nós não vamos escrever as regras para o comércio global se nós não fizermos isso a China o fará pergunto quem somos nós porque nós os sindicatos não estamos sentados à mesa os trabalhadores não estamos à mesa quando o nosso governo no governo americano diz nós na verdade quer dizer as corporações transnacionais as empresas transnacionais que não estão nominalmente baseadas nos Estados Unidos não pagam muitos impostos para os Estados Unidos se é que pagam e muitas certamente não produzem nada nos Estados Unidos não estão gerando emprego portanto para os trabalhadores então não é uma questão o representante comercial estratégico e fala-se muito de estratégico que vai criar um bloco alternativo para a China para que nós impeçamos que a China se torne a nova potência bom isso não vai funcionar estrategicamente falando se considerarmos todos os membros da TTP os Estados Unidos estão entre os cinco principais mas a China também então a TTP não afasta ninguém da China se considerarmos as coisas que a China está fazendo positivamente os investimentos o banco de investimentos da Ásia as iniciativas estão realmente fazendo coisas em prol da infraestrutura tão necessária no país e os Estados Unidos não estão seguindo no mesmo sentido nessa esfera é difícil perceber como esse acordo comercial pode garantir acesso ao mercado americano mas ao mesmo tempo impõe restrições de acesso a medicamentos com preços justos as restrições de como regulamentar a segurança os bancos como é que tudo isso pode ser positivo para esses países então eu diria que a TTP está mal formulada desde a sua concepção e não entregará aquilo que promete para fazer um contrapeso para a China a China continuará crescendo os Estados Unidos continuarão sendo uma potência um país líder por muitos anos a pergunta não é realmente tentar nos esquivar Estados Unidos versus China China versus Brasil Brasil versus China não queremos temer essas coisas e pensar como nós trabalhadores vamos atuar juntos porque o mundo do capital já está atuando junto temos que encontrar formas de fazer isso e de impor as nossas visões na formulação de regras e essas perguntas não foram respondidas ainda é difícil não temos o dinheiro que eles têm no momento não temos a influência política deles mas podemos ter precisamos encontrar a melhor forma de chegar lá obrigado obrigado bem as perguntas que foram feitas para mim tem a ver com essa última parte da conversa os governos os nossos governos bom entendo que mais ou menos universamente respondem aos interesses das transnacionais e então os trabalhadores tem pouco a fazer ali e devem se reunir em seus espaços de organização mas não é a discussão a proposta de se um governo e eu estou aqui porque pertenço a uma fundação sou professor universitário já tive responsabilidades políticas mas não pertenço ao governo não exerço nenhum cargo público mas o governo deve promover a prosperidade coletiva isso significa produção e emprego que implique uma melhora sistemática da distribuição da renda e em segundo lugar que isso implique uma relação sustentável com a questão ambiental e a diminuição de emissões eu terei que abordar esses desafios e esse é o vínculo com os cidadãos o governo deve articular interesses isso consiste a democracia e quando se procura representar o mundo do trabalho não se pode fazer sozinho devem fazê-lo considerando o restante dos interesses da sociedade digo isto porque na hora de assinar ou não um tratado de livre comércio a pergunta é sempre qual é a alternativa e eu tentei explicar na minha exposição que no Chile tivemos a opção em 1990 com o presidente Darwin de nos integrar ao Mercosul ou procurar uma estratégia de articulação com a Venezuela os que terminaram agora com o Cuba então para que não achem que há uma discriminação ideológica a estratégia avaliou vantagens e desvantagens e nesse processo os governos devem listar os inconvenientes e dizem por que o senhor assinou uma coisa que nos lesiona parece uma acusação você está atuando contra os interesses do seu próprio país eu vou ter que responder o que eu respondi para ela e ela não gostou muito o país deve responder aos custos e benefícios de assinar um tratado e quanto a isso não há uma opinião definitiva estamos no terreno da política e há eventuais erros que se podem cometer isto não é um assunto de religião nem de fundamentos ideológicos é um assunto prático de vantagens e desvantagens para que? para aumentar a autonomia dos governos esse é o sentido estratégico para o presidente Bachelet ao assinar este acordo para realizar políticas distributivas e que defendam melhor o meio ambiente e a avaliação que o governo chileno fez é de que há mais elementos a favor do que contra esses objetivos nossa amiga vai dizer onde estão os estudos eu não sou representante do governo então eu sugiro que entrem no site do governo e podem solicitar como cidadãos do mundo toda essa informação o que eu posso dizer quando você me diz que nenhum destes países importam têxteis nós sim e com a assinatura deste tratado não vai ser possível que os barcos destruídos pelo maremoto porque há um artigo no capítulo de meio ambiente para evitar a exploração a sobreexploração dos recursos que não se aceitarão subsídios a embarcações mas evidentemente isso não se aplica ela diz que é advogada e eu não sou mas vocês devem entender que o governo do Chile se houver um novo maremoto não vai poder subsidiar os seus pescadores isso não é assim são mencionadas em várias intervenções que não se diz nada sobre mudança climática isso não é verdade no texto existem referências que não são muito específicas mas há referências à questão das emissões de carbono se isso não se refere a mudança climática se refere a que? então este assunto é tomado eu vejo com um espírito extremamente combativo e eu gostaria de dar um último exemplo há uma questão essencial que se relaciona com os custos os benefícios são mais ou menos óbvios tem a ver com acesso o Chile tem cerca de 1500 produtos que ganham acesso com este tratado com este acordo para o governo do Chile isso tem importância eu estou falando como acadêmico que tem sua própria opinião e eu acho que 1500 produtos no contexto do mundo de hoje é relevante e o governo pode considerar positivo e estratégico sim neste sentido observem que há custos muito importantes principalmente no que se refere a regulação dos fluxos financeiros e nós assinamos um tratado com os Estados Unidos e neste tratado essa questão foi melhorada eu gostaria de lê-lo não obstante o artículo 29 o Chile se reserva o direito de garantir a estabilidade de sua moeda através de pagamentos internos externos e se reserva o direito de velar a estabilidade da sua moeda relações competitivas etc isso é o que leva um governo quando faz um balanço de custos e benefícios e há custos é claro ninguém está negando isso quem disser o contrário estará mentindo há sessões mútuas e eu gostaria de terminar com isto eu vejo uma coisa curiosa nessa discussão nessa discussão do mundo do trabalho nos Estados Unidos e da parte das candidaturas progressistas do partido democrata há uma posição fechada contra os tratados de livre comércio isso tem a ver com a defesa dos direitos dos trabalhadores norte-americanos isso eu entendo mas o que deve-se compreender é que existe a outra visão que é de restabelecer o mercantilismo norte-americano que é muito simples significa acumular poder no caso dos Estados Unidos e nós sabemos o que significam as posições de Trump de fechar as fronteiras com o México impedir as remessas dos trabalhadores migrantes e no caso da China simplesmente a confrontação o fechamento de fronteiras essa lógica repito para um país pequeno como o meu não é exatamente a lógica que nos permite pensar nos interesses dos nossos trabalhadores e de nossas maiorias que querem melhorar suas condições de emprego de salários e de prestações sociais e na defesa do meio ambiente portanto a ideia de que submeter os Estados Unidos a regras é uma má ideia não nós achamos uma boa ideia a China mercantilista que não está em condições de exercer o poder que os Estados Unidos exercem em que mundo é esse para países como os nossos é evidente que os nossos países adorariam que o Brasil liderasse tudo isso o Brasil é o país mais importante da América Latina nos BRICS é um dos jogadores globais que nós temos o que não conseguimos com o Brasil durante todos esses anos nós países que estamos na sua periferia é ter uma articulação positiva então quando perguntam por que não convidam o Brasil para essas articulações o ponto é o seguinte no G20 que atualmente após a crise da crise regula 80% desse cenário as questões da economia mundial há três países da América Latina no G20 México Brasil e Argentina vocês conhecem alguma sessão do G20 Brasil México e Argentina Brasil tem a política de que mexe com a província norte-americana e nunca articularam nem sequer com a Argentina numa reunião com o G20 nunca um país como o meu foi convidado o que poderíamos nós aspirar que pelo menos Brasil e Argentina se reunissem numa situação numa reunião para o G20 e que houvesse um mínimo de posições comuns na América Latina nos espaços globais o que vocês pretendem que um país pequeno como o nosso faça que ficamos olhando para o teto ou que procuremos alternativas que permitam aumentar o bem-estar das nossas populações com os instrumentos que nós temos a mão essa é a tarefa de um governante governar para suas maiorias para aqueles que depositaram sua confiança o que não podemos fazer é não ter uma política ativa de inserção internacional quando não temos outros instrumentos que não sejam os de tentar maximizar esses benefícios para a população se nós preferimos regras internacionais que tem muitos aspectos desfavoráveis para nós mas tem algumas regulações que permitem expandir ao menos algumas das questões essenciais para o nosso progresso econômico e não o reino do mercantilismo e se o Brasil se subtrai de toda a discussão global sobre as regras internacionais em matéria econômica então não está liderando os países que como nós precisamos ser liderados pelo Brasil essa é a resposta que eu posso dar para vocês porque recién expressou o companheiro que Argentina e Brasil nunca coordenaram a Argentina e Brasil nunca coordenaram previamente para o G20 e os presidentes sempre se comunicaram quando Kirchner Néstor e Cristina estavam no governo sempre tiveram posições comuns nunca tiveram posições divergentes muito obrigada eu gostaria de acrescentar aos estudos que a Celeste citou sobre os ganhos em relação ao PIB de tratados como o TTP o governo americano fez um estudo dizendo que se todas as tarifas fossem movidas entre os países do TTP isso não aconteceu vejam quanto o PIB cresceria nos países do TPP até 2025 e descobriu que para países como Chile e Peru Singapura e Canadá o crescimento é de 0,000% até 2025 com o TPP o máximo de crescimento era 0,1% até 2025 para o Vietnã e isso não considera a regra de origem que a Câmara de Comércio do Vietnã disse que removeria porque eles não podem aumentar as exportações então é claro que o Chile tem textos que podem ir para os Estados Unidos e todos os acordos têm essa regra não há grande mudança aí na questão em relação aos subsídios a pesca isso está no artigo 20.16.5 sem tratamento diferenciado para os países em desenvolvimento não há nada em relação a desastres naturais eu já li essas páginas várias vezes eu sou uma advogada comercial participei das rodadas de negociação falei com negociadores de todos os países e eu não encontro a cláusula que fala de subsídios a pesca que seria dado depois de um desastre natural gostaria que você me mostrasse essa cláusula que eu devo ter pulado nas 10 vezes em que eu li esse documento que fale disso essa cláusula do Banco Central está lá mas não para estabilidade financeira em relação a produtos financeiros de risco isso fala de câmbio em pagamentos externos e eu estou feliz de saber que a bacharia apoia o meio ambiente mas eu não sei como é que isso se encaixa com a recusa dos Estados Unidos em permitir qualquer exceção ambiental no capítulo de investimento do TPP não há exceção ambiental em relação ao tratamento igualitário no TTP nós sabemos que houve casos passados que desafiaram essas questões ambientais em relação ao lixo tóxico que polui as águas o Canadá tentou cumprir o tratado internacional em relação a convenção de Basel e eles foram processados com sucesso dentro do ISS acho que é importante nessa discussão tratar do específico mas também tratar do alternativo do diferente daquilo que está hoje em jogo eu acho que é bastante importante o que o companheiro uruguaio disse e eu vou repetir é verdade que o Brasil está passando por um momento difícil uma recessão de dois três anos isso é muito duro para qualquer país uma crise uma crise política da magnitude que sabemos que se assemelha a um golpe de Estado Branco como ocorreu no Paraguai então tem muito sentido não faz muito sentido pedir coisas para o Brasil agora mas a discussão de mais longo prazo tem sim sentido continuar conversando sobre como articular certamente houve consultas entre o presidente Kirchner e o governo brasileiro sobre o G20 mas se ambas ministérios de relações exteriores tem um intercâmbio formal de equipes de preparação prévia isso não existe portanto a questão é a seguinte a globalização está aqui para ficar a globalização insisto no meu argumento tende a ir cada vez menos em direção a regras e cada vez mais em direção ao mero exercício de posição de forças e as confrontações aos confrontos futuros serão terão específicos interlocutores em China e Estados Unidos e nesse contexto é difícil esperar estávamos falando da demonstração de força dos Estados Unidos na região e isso é assim mesmo e nós países latino-americanos devemos refletir sobre se esse cenário mundial é o que nos parece que beneficia os nossos interesses e francamente dá a impressão de que não então o fortalecimento de todas as instâncias multilaterais continuará sendo o que nós da América Latina vamos continuar empurrando mas enquanto isso isso inclui esquemas próprios de integração e eu quero terminar a minha reflexão com isso se houvesse a capacidade de imaginar procedimentos de integração que no caso da América Latina são o Mercosul mas também é o Unasul também é a comunidade de nações a nível latino-americano que inclui o Caribe esses espaços estão silentes estão silenciosos sem voz sem postura sem organismos por trás trabalhando e nesse contexto eu acredito que o desafio não é tanto a crítica aos Estados Unidos Estados Unidos está fazendo articulação geopolítica e isso é evidente está querendo conter a China com alianças com a Europa o Pacífico Branco e a América Latina e alguns países asiáticos isso é o que Estados Unidos estão fazendo e é compreensível a curva sobre a projeção de influência econômica da União Europeia e dos Estados Unidos em comparação com a da China é impressionante então nos respectivos governos que estão refletindo sobre isso estão tentando fazer uma contenção dessa expansão chinesa e asiática em geral e a América Latina faz o que? eu gostaria que tivéssemos um mínimo de projeto para discutir sobre esse assunto então a minha conclusão é vejamos criticamente o que significam estes tratados de livre comércio de nova geração em que contextos eles se inscrevem mas quais são as nossas alternativas um Mercosul que não funcionou como foi sua promessa um Mercosul que não tem nem sequer uma política industrial comum que é a medula da indústria moderna que é a indústria automotiva com a transição energética um Mercosul que ao mesmo tempo não tem a capacidade de negociar em conjunto e acho que o ponto é muito brasileiro no sentido de que o Brasil precisa orientar o resto e a gente pode ter uma opinião mas é basicamente um debate próprio do Brasil onde a solução para o isolamento de não ser parte do debate internacional não parece ser a melhor solução pelo menos aos olhos do resto porque então a gente se encontra sozinho num contexto muito adverso então cada um é por si e essa não é a melhor solução para a América do Sul mas eu também acredito que o papel essencial caberia ao Brasil para uma articulação mais essa lista em primeiro lugar eu queria falar de uma coisa em relação ao TPP a única menção ou citação ao carbão está na lei do Vietnã contra o carbono que está de acordo com o protocolo de Montreal tem um artigo sobre a transição para baixas emissões e o artigo diz que é importante que as partes reconheçam a necessidade de uma transição para uma economia de baixas emissões só isso isso não é um compromisso em relação a mudanças climáticas ou a redução de emissões de carbono eu acho que o Gonzalo falou de questões muito importantes sobre quais são as alternativas e o que está em jogo nós temos que garantir que reconhecemos quais são as alternativas e o que está em jogo um think tank chamado Instituto Americano de Empresas é uma instituição de outra direita escreveu um relatório sobre o acordo entre os Estados Unidos e o Peru e acho que eles entregaram na verdade eles dizem que o que é importante e maravilhoso em relação a esse tratado pelos Estados Unidos não é redução de tarifas e sim o fato de que esse tratado forçou reformas e tratados desse modelo oferecem aos governos uma desculpa para colocar reformas neoliberais que eles não conseguem aprovar na ausência da promessa de acesso para o mercado americano ou seja é ótimo ele funciona muito bem para empurrar o neoliberalismo e para nós que somos contrários ao neoliberalismo e apoiamos modelos mais progressistas de crescimento modelos mais à esquerda isso não é ótimo e também não é o que o povo quer não é o que o povo do Estado soberano do Peru queria se eles quisessem isso eles teriam feito por conta própria sem os Estados Unidos chegarem lá e dizerem olha vocês tem que ser neoliberais e assinar esse tratado a questão são as nossas escolhas como cidadãos de determinar o futuro das políticas econômicas de nossos governos quanto mais a gente ficar preso a esses tratados neoliberais menos escolhas nós teremos no futuro então tem muita coisa em jogo talvez sejam os empreguinhos aqui os preços dos medicamentos que não vão subir tanto você pode minimizar os custos de algumas maneiras dizendo olha isso vai ser superado por estar na mesa de negociações e escrever as regras da globalização mas e se a gente sabe que as regras vão ser neoliberais no final das contas e vão minimizar a voz dos trabalhadores e vão oprimir os sindicatos esse não é um modelo bom na verdade só porque ele é menos ruim as nossas escolhas futuras estão em jogo e costumam me dizer eu faço muito trabalho em relação aos direitos trabalhistas internacionais me dizem olha a escolha em Bangladesh por exemplo a gente estava tentando dizer para Bangladesh vocês não podem mais participar do programa de preferências americanas porque suas práticas trabalhistas são terríveis e me disseram você odeia as pessoas dos países em desenvolvimento porque a única escolha é trabalhar fazendo essas roupas baratas ou não trabalhar nós rejeitamos isso não existe essa escolha existe uma escolha e rumo a um trabalho digno mas criar um trabalho digno exige um compromisso com a criação de regras diferentes e fazer com que as empresas e os países tenham dinheiro para ajudar a investir e a voltar para esse modelo e não dizer olha se vocês reduzirem as tarifas a gente vai te dar liberdade de mercado e o crescimento surge automaticamente não é bem assim os trabalhadores nos Estados Unidos e em outros países não vão se beneficiar necessariamente da dominância americana baseada num modelo que prejudica os sindicatos e os salários se os Estados Unidos o modelo americano de dominância política econômica aumenta salários e poder de compra se fosse um ciclo virtuoso de crescimento nós teríamos grande interesse nisso mas em primeiro lugar é preciso acabar com o modelo antigo e dizer temos maneiras alternativas de fazer comércio e não acreditar que nós não temos nenhum poder nessa situação muito obrigada muito obrigado para responder em relação às mudanças climáticas talvez seja interessante que vocês saibam que antes da cúpula em Paris da última cúpula de mudanças climáticas em Paris o parlamento europeu entrou em acordo em relação a uma moção que exigia que a União Europeia fizesse lobby em Paris para um texto que garantisse que os acordos comerciais principalmente os de investimento não pudessem ser utilizados contra políticas cujo objetivo é fazer algo em relação a mudanças climáticas no mesmo na mesma declaração dizia que a União Europeia deveria garantir que em seus tratados comerciais por exemplo a questão do tabaco no TTP nada falaria de mudanças climáticas essa foi a decisão da maioria do parlamento europeu e aí nós vimos esse documento da Comissão Europeia e eles disseram nós lemos isso mas em nenhuma circunstância nós faremos isso então o problema nessas negociações temos um grande problema de transparência isso vazou esse documento vazou e não está claro até que ponto os negociadores conseguem acompanhar a autoridade que eles recebem do parlamento e até que ponto as decisões são feitas num outro nível a transparência das negociações comerciais é fundamental no TTIP nós conseguimos ter alguma transparência isso não existia antes mas para mim foi interessante ver aqui alguém do lado brasileiro falando do Mercosul onde são as negociações porque eu não consigo esse tipo de informação da Comissão Europeia às vezes eu consigo informações da Comissão Europeia que os meus colegas de outros países não recebem isso é um grande problema isso é um problema da democracia claro a gente pode delegar para os negociadores essa autoridade mas é preciso garantir que no final das contas eles façam o que pedimos que eles fizessem e temos um grande problema de que pensamos ainda em termos nacionais empresas alemãs empresas americanas os interesses das empresas alemãs os interesses da Alemanha das empresas americanas e assim por diante porque não é assim que acontece no TTIP o que eu vejo no TTIP são situações estranhas eu vi isso numa situação de lobby uma montadora dos Estados Unidos estava conversando com uma produtora europeia dizendo será que você não consegue fazer uma reclamação em relação a isso no TTIP porque isso é um problema para nós nos Estados Unidos só que nós nos Estados Unidos nós não vamos vencer era uma questão sobre as leis de carros que são feitas estadualmente na Califórnia a lei é diferente do estado de Utah por exemplo eles falaram será que vocês não podem falar disso como um problema para a União Europeia porque vocês tem vários nós temos vários estados diferentes e para os exportadores de carro europeus isso não era um problema eles contrataram uma consultoria para ver o padrão americano e produziram de acordo com esse padrão mas para as montadoras americanas isso sim é um problema porque eles não conseguem controlar onde as decisões em relação à segurança dos casos são tomadas é preciso ter lobistas em cada estado para evitar que algo aconteça contra os interesses desses então eles estão trabalhando em parceria isso também acontece no nível político eu trouxe essa questão dos transgênicos então agora a questão do TTIP diz que os Estados Unidos estão tentando empurrar para empurrar a EU para que ela aceite os organismos geneticamente modificados mas quem já é a favor dos transgênicos ou critica esse tipo de organização eles abusam desse argumento do TTIP e dizem que nós temos que ser pragmáticos e eles estão empurrando essa visão para os europeus então eu preciso ter cuidado quando pensamos nas questões nacionais precisamos de mais transparência em relação a essa discussão política voltando para o TTIP alguém me perguntou bom tudo bem o que você acha o TTIP vai ser aprovado eles vão conseguir aprovar o que vai acontecer para ser sincero eu não sei se você tivesse me perguntado no início das negociações era tão inacreditável muita gente se mobilizou contra e talvez no melhor cenário talvez a gente consiga evitar algumas coisas que são muito ruins a gente já foi bem sucedido com a primeira parte em que há uma grande mobilização interesse no comércio ganhamos a discussão sobre a globalização econômica na Europa graças ao TTIP a gente não conseguiria fazer isso com o Mercosul ou outro tratado nesse sentido o TTIP é uma benção disfarçada na Europa mas será que isso basta? não tenho certeza eu não sei quão grande será a pressão para concluir até o final deste ano o que isso significa? vamos supor que o TTIP acabe se antes chegue a um acordo em relação a ele esse não é o fim da história não podemos esquecer que ao contrário dos Estados Unidos em que são apenas poucas negociações a União Europeia tem um ambiente mais amplo estamos preparando negociações com a Indonésia no momento o país com a segunda maior população depois da China e na Índia eu acho a terceira população mundial eles agora têm autoridade para começar negociações com as Filipinas eles estão olhando para a Ásia como uma região as negociações com a Índia foram lentas daqui a duas semanas vamos descobrir se essas negociações vão recomeçar com a Índia Nova Zelândia e Austrália disseram que querem um tratado de livre comércio com a Europa e a Europa está começando a preparar esse tratado não temos um tratado com a China mas estamos falando sobre um tratado de investimentos com a China quer dizer entre a União Europeia e a China o impacto disso nos fluxos de capitais será semelhante ao dos Estados Unidos ninguém está falando da negociação com o Japão está ocorrendo isso agora entre a União Europeia e o Japão já temos tratados com a Coreia e estamos passando para o próximo passo de deixar esses tratados mais com a cara do TTIP coisas que não tinha que não estavam antes nesses acordos o México deverá ser o próximo e nós temos o CITA com o Canadá temos o TTIP com os Estados Unidos e com o México depois temos o NAFTA e a União Europeia ou seja isso não vai desaparecer a União Europeia vai continuar negociando essas questões isso significa que temos que trabalhar juntos internacionalmente para desafiar os paradigmas desses tratados e trabalhar em ambos os lados das fronteiras se os nossos governos estiverem participando dessas negociações então se houver uma negociação entre a Mercosul e a União Europeia o rapaz do governo que estava aqui estava muito otimista era em relação a bens compras governamentais e serviços havia um quarto aspecto que eu me esqueci qual é seria essencialmente esse tratado entre o Mercosul e a Europa se as negociações começarem eu acho que eles tem que checar de novo isso criaria um precedente para a União Europeia se neste exato momento eles negociarem um acordo menos ambicioso abaixo das ambições do TTIP ou do acordo com o Vietnã seria muito difícil convencer outros países a chegar a esse nível então eles vão ter que insistir que o Mercosul tem um acordo igualmente ambicioso e a União Europeia usa um truco um truque perdão eles introduzem os próximos passos da negociação isso foi feito com um acordo entre a África e a União Europeia questões como investimento não fazem parte do tratado que foi assinado mas tem uma coisa lá que se chama cláusula de rendezvous e essa cláusula é de um artigo único que diz nós temos o compromisso de começar as negociações em relação a esses outros assuntos dois anos após a entrada em vigor deste acordo e aí é muito difícil dizer não, não vamos fazer isso porque você já se comprometeu você se comprometeu a entrar no próximo passo de negociações então independentemente do que aconteça até o fim do ano se houver esse TTIP eu não sei se vai haver mas é importante trabalharmos em parceria desafiarmos o atual paradigma de acordos comerciais e ver como essa cooperação internacional pode funcionar para todos nós muito obrigado Uso 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 Uso